Olá pessoal, meu nome é Werder Costa, esse é o canal Spockmonkey e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre tecnologia e como as carreiras, as profissões contém dentro da inteligência artificial. Hoje nós estamos recebendo aqui dois especialistas, porque nós vamos falar de experiência do usuário, que é CX, UX, cara, esses termos em inglês aí que depois os nossos convidados aqui, Clayton, Double Clayton, né? Porque são dois Claytons aqui, né? Aí depois até nos ajudar na experiência que vocês têm como experiência do usuário para tentar diferenciar vocês dois, né? Porque o usuário que está nos ouvindo ali, como que nós vamos diferenciar para quando cada um for falar, tá bom? Então, e também nós temos aqui a Ellen e o Ibra também, nós já fizemos podcast juntos como usuários, como também participantes de comunidade, nos auxiliar nesses questionamentos e nessas perguntas. Como todo mundo sabe, é como se fosse um bate-papo de bar mesmo, se a gente estivesse num bar tomar uma cerveja ou numa cafeteria tomando um cafezinho. Então, vamos lá se apresentar. Primeiro, vamos começar pelas mulheres, como sempre, a Ellen. Boa noite. Oi, pessoal, meu nome é Elene, eu tenho 26 anos, eu sou uma entusiasta por tecnologia, estou aí no meu penúltimo período de análise e desenvolvimento de sistemas e é um prazer colaborar aqui com vocês. Ibra? Sou o Ibrael, eu tenho uma comunidade que se chama Udia, como vocês podem imaginar, tem a ver com inteligência artificial também, sou analista de projetos e é um prazer estar aqui mais uma vez. Clayton Campano. Vamos lá, pessoal, eu sou o Clayton Campano, eu tenho uma empresa que se chama GrowMate, a gente tem a intenção de ser o parceiro de crescimento de negócio das empresas e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agora, Clayton Cartanoli. Olha, italianou bem aí, é isso mesmo. Cartanoli. Olá, pessoal, sou o Clayton Cartanoli, sou um multitarefas aí com algumas especialidades dentro delas, o Experience, no qual eu já atendi algumas startups, algumas empresas já especializadas de mercado, nas quatro pontas, no Business, no Employees, no C e no You. Então, são aí as bases, também sou palestrante, trabalho dentro de uma iniciativa chamada Superamente, que trata aí de uma iniciativa para ajudar as pessoas a nadar contra a maré, contra os fluxos que só vão e todo mundo vai embarcando. Também sou entusiasta de inteligência artificial, adoro, utilizo há muito tempo, desde machine learning, deep learning, agora a gente está tendo aí um grande salto. Então, estou aqui para colaborar com vocês. Que satisfação, gente. Pessoal, a experiência do cliente é algo que nos fascina, e principalmente me fascina porque eu trabalho muito tempo com tecnologia e eu sei o trabalho que é ter uma pessoa, a dificuldade que é ter uma pessoa experiente e que realmente analisa a experiência do usuário na sua plataforma e tudo isso. Porque o que acontece hoje? Hoje a maioria das empresas, elas contratam uma pessoa para cuidar da experiência do usuário, e até um ponto que eu quero discutir com vocês aqui é contratou a pessoa, ela analisou todas, fez o teste A-B e tudo mais, mas quem está mensurando periodicamente realmente se aquela plataforma está ok. Então, o que acontece? Nós sabemos que muitas das vezes as pessoas se perdem. Então, a ideia é legal, a plataforma é legal. Cara, isso acontece todos os dias. É uma coisa que parece ser básico, mas não é. Existe uma lógica, existe uma ciência para onde o usuário está olhando, quais são a psicologia das cores e tudo mais. Mas eu queria que, de uma forma bem didática, tá, Cleiton? Primeiro, como que eu te chamo? Cleiton Campano e Cleiton Cartonoli? É isso mesmo? Pode chamar de Campano, porque aí facilita aqui. Então tá, então. Eu queria que... É mais fácil. Eu queria que vocês, de uma forma bem didática, pudessem contribuir aqui com a gente para explicar, principalmente para quem está querendo entrar nessa área de experiência do cliente, explicar um pouco. O que é essa área? O que realmente ela faz? Porque às vezes você olha uma pessoa que trabalha na experiência do cliente e fala, esse cara vai programar? Esse cara programa? Ele coda? Ou esse cara... O que ele faz? Ou ele só cuida do front-end? Ou ele pega ali o back-end também? Qual que é a função dele, né? Até onde ele pode ir? Por exemplo, ah, ele foi lá, fez a plataforma, ok, visualmente muito boa. E a plataforma, aconteceu algum problema, né? Qual que é a interação dele com o desenvolvedor? Qual que é a interação dele de falar, olha, cara, desenvolvedor, isso está dando errado, muda isso aqui ou não muda? Eu queria entender um pouco, sim, de uma forma mais didática, né? Como vocês podem explicar isso para os nossos ouvintes, até mesmo para aqueles que estão entrando agora nessa área de experiência do cliente. Aí, Campano, se você quiser começar? Pode ser, vamos lá. Acho que é legal trazer um plano de fundo, assim, para poder desmistificar talvez as sopas de letrinhas aqui. E aí, Clayton, você me ajuda aí, principalmente se você divergir de mim, a gente vai chegando num consenso, né? Acho que, para a gente poder traduzir, né? A gente tem, quando a gente olha para a experiência do cliente, é uma área extremamente ampla. E ela não está só relacionada ali com os times de tecnologia. E nem só com os times de atendimento. A gente fala que o conceito de Customer Experience é todos os momentos através dos quais o cliente se relaciona com a marca. independente do ponto de contato, independente do momento. Então, dentro desses pontos de contato, eu vou ter ponto que vai ser físico, eu vou ter ponto que vai ser digital, eu vou ter interações humanas, eu vou ter interação com robô, eu vou ter vários tipos de interação. E a grande questão é, quem olha para todas essas experiências? E é complexo, porque o negócio é complexo, os usuários são complexos. Eu tenho usuários extremos, o meu serviço tem que atender uma senhora de 85 anos e, às vezes, uma criança de 5, como é que ele vai funcionar para essas disparidades? Então, dentro desse contexto, quando a gente olha para a Customer Experience, eu olho para a experiência do cliente como um todo, na camada de gestão. E aí, quando a gente fala de UX, eu falo do momento específico da interação, seja ela qual for. Então, tem profissionais que são especializados mais no ponto de contato, ou seja, eu vou trabalhar com interfaces digitais. E aí, esse cara se especializa nisso. E aí, ele vira um UI design, que trabalha com a parte de interface usuário. E ele pode pensar também ali como vai ser a experiência do usuário, navegando os fluxos que ele criou, pensando em como vai ser a experiência dele em cada um desses momentos. Então, a partir disso, a gente consegue criar cenários para que a pessoa possa aprofundar nisso. Então, eu quero me especializar em parte de produto digital. Então, eu vou trabalhar com UX, eu vou trabalhar com UI. E ali, vou virar um product design. Então, se você gosta de trabalhar com isso, são algumas das possibilidades de profissão. Ah, mas eu gosto de trabalhar mais na área voltada para relacionamento com o cliente. Então, eu posso olhar em uma camada de atendimento, suporte. E aí, tem uma pegada mais forte de customer success, que a gente trabalha nisso. Tem a parte de customer experience olhando para toda essa gestão como um todo. E quando a gente olha para negócios, eu posso pensar na experiência do usuário, desde que ele é um lead, até o momento que ele converte, como que foi a experiência dele na assinatura do contrato, depois como é que foi a experiência dele na implantação. Então, tem uma série de possibilidades e camadas de atuação. E aí, o mercado carece, de fato, de profissionais que, de alguma maneira, ali se especializam e aprofundam cada vez mais no tema. Mas foi só um plano geral que eu acho que é legal para trazer. E aí, eu vou abrir aqui para o Cleiton para ele me complementar, porque eu acho que sempre é legal ter pontos de vista distintos para a gente poder pensar a respeito. Bacana. Realmente, essa... Falando de experience, a gente fala de percepção, né? Experience, o CX, ele é a percepção do todo, de todas as bases da jornada do cliente. Lembrando que a gente tem um cliente e tem um usuário. Às vezes, eu sou cliente, eu estou entrando em contato, contratando um serviço, comprando um produto, passando por algum dos departamentos daquele negócio, mas quem vai usar não sou eu. Estou, é igual como eu, assim, brincar, né? Às vezes, eu vou comprar um presente para alguém, né? Então, naquele momento, eu estou como cliente e quem vai receber o presente vai estar com o usuário, né? Daquele presente. Então, assim, a gente é muito interessante pensar numa experience, com uma percepção mesmo, né? Como eu percebo que o cliente está se envolvendo com a nossa marca, com os nossos produtos, com a jornada, a jornada do cliente, né? Esses pontos, né? De contato. E o Campano falou que é tão importante, né? Desde eu tenho uma necessidade, uma dor, uma urgência, uma carência, seja lá o que for que eu preciso nesse momento e, porventura, eu estou num ponto de contato com quem tem outro tipo de solução para isso, né? Então, eu começo a passar por níveis de experiência, né? Desde a abordagem, como que eu sou tratado ali no momento de um contato por boot, por chat, ou por telefone, ou presencialmente, etc., ou por plataforma, ou por pesquisa, né? Então, ele vai até a última ponta, né? Então, o experience a gente tem que passar ali na ponta no todo, né? Nessa percepção de toda a jornada e de todos os aspectos que a gente vai ter alguma interação, eu ainda quanto cliente, né? E aí a gente vai para um aspecto muito importante, que são esses quatro bases, né? Quatro pontos, talvez, quatro áreas abrangentes do experience, que é o business experience, né? Que é a experiência do negócio. Então, como tem, qual a experiência que esse negócio gera, qual a experiência que o negócio quer gerar, também como as interdependências dele, conhecedores e todo o acervo metodológico passa por essa experiência? E a gente tem o client, o experience que é o interno, né? De quem faz o negócio acontecer, né? Os colaboradores, os companheiros internos, os teams, os departamentos, etc. E ali também tem a experiência, né? Ali também existem experiências sendo geradas. A gente vai para o cliente, que é o customer experience, e a gente tem o que faz com esse contato mesmo, de ponta a ponta, e a gente tem o user experience, que é a pessoa profissional que vai trazer uma trajetória de como vai ser a experiência do usuário em si mesmo, em relação à utilização do produto ou serviço, né? Que está sendo apresentado. E no UX, a gente tem inúmeras camadas também. O research, que é de pesquisa, o writing, que é a parte de escrita, né? A gente vai migrando para outras experiências, que eles falam, o writing e o storytelling, né? Porque a gente hoje começa a olhar cada ponto de uma forma diferente, o que é contar a história em si de fato, o storytelling, né? Toda a história ali dessa jornada. E também a parte de, não, o que está escrito ali, como que isso me conduz para o que eu estou indo, né? Dentro do usuário. Então, muito importante, né? Essa parte da experiência. Então, a gente tem essas quatro pontas, e elas vão desmembrar, como o Tampano falou, né? A gente vai ter analista de experience e todo o acervo, né? Que vai lidar com diversas etapas do processo de, não só como as pessoas, como ele percebe a experiência ali do cliente, do usuário, do negócio, da intra-experiência, né? Mas também ele vai começar a gerar novas possibilidades de que a experiência seja melhorada. Porque, afinal de contas, a gente sabe que todos os produtos, as empresas, processos, passam por transformações e novos experimentos o tempo todo. O tempo todo a gente está experienciando, né? Experimentando para... Na tentativa de melhorar. Então, a gente vai trabalhar nesse aspecto. E lá dentro já do UX, como a gente falou, que tem algumas camadas e tem uma camada, que é a camada do user interface, né? Que é quem vai lá, o designer, né? De interfaces, que vai realmente pegar toda aquela pesquisa, escrita, a base também do produto design, né? Que é o produto que a gente está gerando para sofrer essa necessidade aqui, essa dor que a gente quer consumir do mercado. E ele vai criar as telas, então, né? Quando a gente fala lá, o CX, ele vai programar? Ah, ele não vai programar, né? Mas ele vai trazer um acervo de necessidades, às vezes, que vai ser enxergado muito mais no success, no sucesso do cliente, que vai estar muito mais em contato, talvez diretamente ali no dia a dia também, com o time de suporte, colhendo essas informações. E aí a gente tem que lembrar também que isso faz parte das operações, né? Que é um departamento ainda maior do que tudo isso. que vai envolver a suporte técnico, que vai envolver o sucesso do cliente, e o experience tem tudo. Então, quem for trabalhar com experience, vai ter que se colocar na situação de... Eu falo que é o grande amigo de todos, né? Que ele vai começar a pegar todas as informações que ele pode, pode ali, começar a convergir, conversar com todo mundo, e falar, poxa, como que a gente resolve ser feito o cliente? Como que a gente melhora tudo isso? O que a gente pode fazer? E aí o success, o suporte técnico, vai estar lá com inúmeras métricas, né? Análise ali, e um contato direto por vários canais, entendendo como está sendo ou não o sucesso. Eu sempre falo, gerar experiências positivas para gerar sucesso. Então, esse aí é um caminho muito bacana. Então, acho que aqui, né, Campana, a gente consegue dar esse pano de fundo e também dar esses vários fluxos. Lembrando que o experience, ele está atrelado com as outras coisas que são muito em alta no mercado, né? Que é o ESG, que é essa parte toda de governança social e ambiental, porque agora a gente começa a enxergar isso como oportunidade de criar novas experiências dentro das experiências que nós temos. E ele também vai estar trabalhando em algumas percepções de diversidade e inclusão, que é muito mais do que qualquer bandeira levantada, né? A gente tem que pensar que todos somos diferentes e diversos, né? Então, a grande oportunidade que a gente tem enquanto humana é que a gente é a espécie mais diversa que existe. E por isso, a gente tem que começar a fazer tratamentos que torne com isso o mais comum possível, incluir isso nas nossas rotinas para que não seja mais necessário. E isso é parte de experiência, né? Como que a gente gera essa experiência de inclusão sem estar colocando coisas, pessoas e afins, em caixas separadas, mas a gente quebrar as parede da caixa e colocar todo mundo dentro desse mesmo ambiente. Então, são algumas oportunidades também para bater aquela coisinha do desafio, né? para instigar a turma e estimular a vir para essas áreas que são extremamente carentes. Talvez algumas das áreas que vão despontar no mercado cada vez mais no Brasil, porque a gente produz muito produto digital. Nós somos um dos países que mais produz digitalmente, né? A gente foi olhando para fora, outros países, etc., mas eles consomem muito da nossa mão de obra. A gente é um povo muito criativo, porque culturalmente somos o povo mais diverso. E se somos tão diversos, a oportunidade de gerar inúmeras experiências é muito maior. Então, eu acho que aí fica um convite, né? Eu que estive head de CSX, né? Fica aí meu convite para vocês adentrarem e aprofundarem um pouquinho aí nessas áreas. Acho que é isso, né, Bantana? Gente, olha só para você ver a amplitude que é experiência do usuário, né? Então, às vezes, por exemplo, quem está nos ouvindo aqui vai pensar nossa, que complexo, mas vocês conseguiram explicar de uma forma bem didática, onde cada uma atua. E eu me recordei aqui, só para abrir um parênteses, eu recordo aqui que existe, você falou, olha, é uma área que tem que crescer muito, porque pela diversidade das pessoas, né? Temos vários profissionais altamente competentes, vocês são especialistas, estão comprovando isso aqui agora, mas os gestores, principalmente de empresas, eles têm que entender, né? Porque eu, por exemplo, quando algum cliente me procura, aí nós fazemos lá o profit para levar para ele, ele pergunta e nós separamos o profit falando, olha, uma das áreas mais importantes que tem que pagar bem é quem cuida da experiência do usuário. Eu falo, cara, mas por quê? Então, não está claro para eles ainda, né? Uma cultura que eles acham que, por exemplo, tem que pagar melhor tais áreas e não pagar melhor quem está cuidando ali do cliente, que está ouvindo o cliente, né? Que é o DNA da empresa. Eu acho que isso é muito importante, até estava lembrando de outro caso aqui também, que o pessoal aí vai ser de uma forma bem didática mesmo, como eles vivem, que é como a experiência do usuário é relatada no serviço de hoje em dia, né? Que é compartilhada no serviço de hoje em dia, que nós podemos citar, por exemplo, as uras de atendimento. Você estava falando de bot aí, né? O atendimento de forma tecnológica, né? Aí até utilizando inteligência artificial, apesar das empresas falarem hoje que utilizam inteligência artificial nos atendimentos, a gente sabe que isso não acontece, porque se usasse, por exemplo, eu não precisaria ligar para falar que eu estou com problema. Então, por exemplo, ah, meu telefone deu problema aqui, minha internet deu problema aqui de casa, eu não preciso ligar para avisar que ela deu problema. Se tivesse uma inteligência artificial, ela ia falar, olha, o Eder lá da casa XPTO teve um problema. Então, eu já receberia um SMS falando, Eder, já estamos cientes do seu problema, vamos agir. Mas aí eu te pergunto, né? O Ibrael e a Ellen também, eu acho que podem nos ajudar muito em relação a isso. O Ibrael, ele tem uma comunidade de inteligência artificial em Uberlândia, que nós conversamos muito, né, Ibra, que como que nós fazemos as pessoas se conectarem mais, né? Como fazer as pessoas se engajarem mais? Como levar o conteúdo para aquelas pessoas? Isso é um grande desafio que eu acho que a maioria das comunidades tem. Se você quiser falar um pouco, Ibra e a Ellen também, da sua experiência, a Ellen trabalha com jogos, então, cara, se falar em experiência de usuários, você está falando de gamers, né? Então, então, eu acho que vocês podem... O Ibra pode falar primeiro. Podem dar a visão aí da vivência de vocês, né? Da experiência. Eu gosto de ter o 0800 aqui, que é o call center, mas vocês podem dar uma experiência de vocês também. Minha visão lá, assim, dentro da comunidade, que, igual o Cleitão falou, né, tem uma diversidade muito grande de pessoas ali, cada uma com sua vivência. E as pessoas querem usar IA, elas, né, principalmente no atendimento, né? Uma das coisas que mais tem é essa vontade de implementar para facilitar a interação com o cliente. agilizar a interação, mas, ao mesmo tempo, não se tem isso bem claro, né? Porque as duas pessoas precisam ter um objetivo em comum. Então, o cliente, ele tem um objetivo na hora que ele está sendo atendido, mas isso não fica tão claro assim, então, às vezes, pode ser que a IA resolva até certo ponto, né? E o GoWater falou, ela pode identificar certos aspectos que podem ser automatizados, mas quais deles seriam, né? Então, isso é uma dúvida que as pessoas têm antes de tentar implementar isso. Ou seja, assim, ah, qual bot eu vou usar? Não, mas o que o bot faz? E ela não sabe, né, direito. Quem sabe é o cara que programou. Então, ela fica meio na dúvida ali. É, eu acho que o Cleiton, né? Cartanoli falou muito bem sobre isso, que não é só o profissional de experiência de usuário trabalhando sozinho, é um guarda-chuva. Então, assim, são várias profissões, várias competências unidas em uma só questão, em um só caminho. Então, nós trabalhamos muito em... Eu já trabalhei em multinacional, eu sei que a responsabilidade de se fazer, né, um projeto legal... Primeiro, você tem que conversar entre as áreas. Então, não é só uma área específica que vai delimitar o sucesso ou não de um projeto. Eu já trabalhei uma... Já fiz a gestão de uma empresa, né, representando a multinacional. E nós contratamos... Só para dar um exemplo aqui, nós contratamos uma outra empresa para fazer um portal de comunicação com o cliente. E tudo ok. Fizeram o portal, área de tecnologia super boa. Só que quando eu fui validar, entrou em homologação, eu fui validar um dia, né, e, de repente, eu fui olhar o background lá do papel, do plano de fundo, da imagem, e eles colocaram a imagem de um concorrente. Concorrente da nossa empresa, da nossa multinacional. Quem me conhece pelo LinkedIn sabe qual multinacional eu trabalhei. Então, você já imaginou o problema que daria isso? Então, eles colocaram um portal legal, iria fazer uma comunicação com os milhões de clientes e lá estava... Eles procuraram no Google, deve que deram um Google It lá na internet, pegaram um plano de fundo e simplesmente colocaram na plataforma do concorrente. Então, assim, inadmissível. Eu chamei todo mundo na hora e falei, pô, vocês estão de brincadeira comigo, né? Quem não validou isso aí? Só que não tinha pessoa. Foi o programador, não passou por ninguém, simplesmente ele enviou para validação. Sem falar com quem? Com uma pessoa experiente, que, por exemplo, se fosse uma pessoa experiente na experiência do cliente, simplesmente ele ia... Uma das primeiras coisas que ele ia olhar. Então, olha o risco que é isso, né? O risco que é você não ter a empresa se comunicando. Então, o desenvolvedor, se como que falasse assim, cara, eu vou soltar uma plataforma, dá uma olhada para ver se está ok. E em primeiro lugar, né? Antes de tudo, não utilizar, que é a regra básica, não usar imagens do Google. Né, gente? São imagens que não podem ser usadas. Não é brincadeira a internet. Ainda mais uma empresa bilionária. Já não falando de milhões, estamos falando de bilhões. Então, isso não acontece só em empresas pequenas. Acontece em empresas grandes. E acontece mais do que vocês imaginam, pessoal. Mais do que vocês imaginam. Era só um parêntese aqui para falar com a experiência própria que eu já vivi, que é impossível, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com jogos, eu fui diretamente para a parte de atendimento. Então, eu estava ali, né, na zona de guerra e aí tinha a empresa que eu trabalhava, tinha os clientes e eu estava bem aqui no meio. Eu que levava a pedrada, as bombas, os tiras, era tudo em cima de mim. E eu não tinha experiência nenhuma com CS, não entendia nada. Eu levei um tempo, né, para adquirir essa maturidade. Foram alguns cursos que eu fiz, foi vendo vídeo no YouTube, foi conversando com pessoas que eram dessa área. E eu acho que, assim, o que eu mais adquiri de tudo isso, da minha experiência com CS, foi ter empatia pelas pessoas. Eu acho que a empatia foi um grande valor, assim, que eu obtive, né? Porque ver pessoas diferentes, lidar com pessoas diferentes foi muito importante para mim. E eu acho que eu levo isso até hoje na programação, com tudo, porque até na programação você tem que desenvolver também, pensando no seu cliente. Então, eu acho que todo mundo deveria, assim, saber um pouquinho, né, de como é trabalhar com gente, como é a experiência do cliente. E essa foi a minha visão de tudo. Eu adquiri muita empatia. Você citou aí, Ellen, muito importante... Opa, perdão. Você citou aí um ponto importante que eu acho que também é um problema em algumas empresas, é eles não investem totalmente nas pessoas daquele determinado trabalho. Eu não estou falando do seu caso específico, né, Ellen? Sim. Mas o que acontece? Você me fez recordar aqui. Novamente, da empresa onde eu trabalhava e fazia gestão. O que acontece? Geralmente, chegava uma pessoa lá e eu falava, essa é a pessoa responsável por fazer curadoria do bot. Porque vocês sabem que o bot está em todo quanto é lugar. Então, são milhares de atendimentos mensais e a pessoa não tinha experiência. A pessoa que iria fazer curadoria não tinha experiência. Conversava com ela cinco minutos e ela não tinha experiência. Aí eu ia conversar com o gestor dela e falava, mas você colocou uma pessoa que não tem experiência aqui. Ela falava, ah, os recursos estão poucos, não sei o que. Eu falei, cara, mas não pode, né? Porque quem vai sofrer depois vai ter muito mais problemas se você não olhar o cliente do que simplesmente você gastar um pouquinho mais agora com a experiência do cliente e você vai ter um retorno muito maior. Então, esse é o problema. E o Eder, você me fez lembrar aí, cara, que uma das... Ô, Cleiton, eu te faço lembrar porque a gente sabe muito bem que a gente já passou, né? Você sabe exatamente o que eu estou te falando, Cleiton. Você sabe exatamente esses exemplos que eu passei. E o assunto vai virando até polêmico. Ô, Cleiton, e minha pressão alta aconteceu naquela época, tá? Só para você ter noção. Imagina. É que uma das grandes falácias que aconteceu da profissão relacionada à experiência do cliente, por exemplo, antigamente, hoje ainda existe muito, né? O pessoal vai me odiar aqui, mas enfim, né? Uma área de processos dentro das empresas, né? Então, o pessoal pegou o time de processo, falou assim, não, beleza, então agora eu vou simplesmente virar o crachá desse cara e ele vai virar um service designer ou ele vai virar um profissional ali de customer experience. Sem capacitar, sem ver se ele tinha primeiro, no primeiro momento, habilidade e competência para aquilo, se ele tinha... Se ele queria também, né, Cleiton? É, ele também. Mas às vezes queria porque ele recebeu um aumento salarial, tá? Eu peguei muitos casos assim, não, vou ganhar mais, vou trabalhar com service designer. Beleza, cara, o que você sabe de service designer? Não, é processo. Cara, não, não é processo. É totalmente diferente, né? Porque quando o Ibra falou ali, o pessoal quer automatizar e criar um bot. Primeiro, antes de automatizar, o que ele precisa automatizar mesmo? Se ele automatizar um processo que está errado, que está ruim, ele vai criar uma automação ruim, que vai continuar o problema, vai continuar existindo. Então, a coisa mais simples que existe é alguém falar assim, não, vamos lá, por que eu tenho um canal de atendimento? A grande maioria dos problemas que eu tenho em atendimento é porque eu tenho problema no meu produto. Meu produto falha por consequência, esse cara me liga. Então, peraí, será que eu estou colocando energia no lugar certo? Será que eu não deveria investir para que as pessoas não me ligassem? Então, não é nem automatizar, Ibra? Antes de automatizar, eu tenho que eliminar aquela chamada, né? A gente pegou um caso recente de um cliente que eu falei assim, cara, olha que negócio idiota e a gente conseguiu reduzir lá 15% do volume chamado dele. O cliente entrava e resetava a senha dele e aí ele recebia um e-mail com a nova senha. Quando ele entrava lá no e-mail, ele ia lá e dava um CTRL C na senha e dava um CTRL V e aí dava um loop infinito porque quando ele colocava o CTRL V dava a sua senha não foi... por algum problema algum problema acontecia ali na hora de colar a senha dele. Aí ele ia lá e resetava a senha de novo ficava nesse loop infinito. E aí ele ligava ou não estou conseguindo resetar a senha. Aí o operador faz o que? Resolve o problema do cliente naquele momento. Fala, não, então beleza. Deixa eu resetar a senha pro senhor aqui agora, tenta aí. Deu certo? Não, deu certo. Beleza. A gente foi olhar o que que tinha. Quando ele recebeu o e-mail ele dava um CTRL C na senha. Só que o CTRL C que ele dava tinha um espaço e ele copiava o espaço. E quando ele colava pra poder entrar o espaço ia junto. E aí ele dava a senha do cara. Então uma mudança que a gente fez no e-mail que ele recebia na senha eu eliminei o motivo pelo qual esse cara me liga. Então não precisa automatizar. Pensa eu crio uma automação um robô pra fazer isso. O processo vai continuar errado. A experiência vai continuar ruim e o problema vai continuar existindo. Então não necessariamente é a tecnologia às vezes que vai resolver as coisas, né? Ah, todo mundo quer colocar a inteligência artificial em tudo. Espera aí, cara. Olha primeiro pra experiência do usuário. Entende o que que você pode eliminar. Depois do que você não conseguiu eliminar aí sim se automatiza. E aquilo que você não conseguiu automatizar aí sim cai pro humano pra que ele de fato atenda com a melhor experiência. Então acho que é um contexto que eu tenho aqui que eu vivo isso diariamente e que eu quis compartilhar aqui agora que eu lembrei conforme a gente foi conversando. Tem que recortar esse vídeo aqui, Cleiton seu e colocar nas empresas pra elas entenderem isso, cara. porque esse da senha é o realmente é o básico, né? É o básico, né? E realmente acontece. Agora imagina, o cara faz lá o programa, faz o envio pelo SMTP do e-mail pro cara, só que ninguém presta atenção nisso. O cara é o looping eterno igual você falou, você diminuiu 15%, cara. Gente, isso que o Campano passou acontece assim, é adiaterno nas funcionalidades mais irrisórias do sistema. Sabe, eu falo, eu estive à frente de operações, né? E eu falo, peraí, quando eu chamava muito pessoal de experiência, etc, pra sentar com o pessoal de esporte técnico e conversar com eles pra entender onde estavam os pontos dos gargados, o que mais tem acontecido? Quais são esses pontos que mais tem causado ocorrências que às vezes vocês não estão conseguindo nem resolvendo um primeiro chamado, um primeiro contato ali, né? E acontecia justamente os problemas mínimos de espaço, de carácter, de maiúsculo, de minúsculo, de qualquer coisinha. Um negocinho que você esqueceu de marcar e aí, pra falar assim, ah, era um requisito anterior, até você testar de fato porque o pessoal às vezes tá tão viciado, tão viciado, tá o dia todo fazendo aquilo o dia todo reportando e não percebe. Por isso curra. O research é tão importante e o pessoal de qualidade e análise. E aí, que tá, uma das sacadas da Experience é fazer essa turma toda conversar de verdade. É fazer essa turma conversar, porque assim, eu tenho notado nas empresas que eu queria complementar o que eu tava falando que é isso, a Helene, o Ibra, o Eder, vocês comentando aqui me veem o tempo todo e que eu acho importante e gostaria muito que os gestores, o Level C, compreendessem de fato é não confundir um CS com um suporte técnico de luxo e entender que existe implantação, projeto, implantação, treinamento, suporte, sucesso, experiência, programação, design, produto, então é todo um acervo e eu vejo muitas empresas, principalmente startups, principalmente startups que confundem a função de um CS, por exemplo, o CS faz tudo, ele pega projeto, ele implanta, ele treina, ele dá suporte técnico e ele ainda tem que fazer a base do sucesso e a extensão de conta, tem que lutar ali pra montar estratégia, pra fazer up e process e não calma, muita calma nessa hora porque são muitas coisas e aí o que acontece? Tá tudo numa coisa só, tá todo mundo voltado pra uma única atenção que esses detalhes de um espaço e uma senha pra você resetar a senha causam um problema enorme porque não tem alguém ali falando, não, deixa eu acompanhar esse fluxo de verdade aqui, deixa eu fazer um rastreio, deixa eu usar uma tecnologia que eu conecto a tela do meu cliente ali e vejo ele fazendo pra eu entender ali de fato o que tá acontecendo às vezes ele me manda um print, me manda alguma coisa e aquilo não funciona, né, porque eu não consigo ver o fluxo. Então, todas essas expertise elas são fundamentais, eu trabalhava, pensa, vim pra Uberlândia trabalhar com o suporte técnico em um RP que era pra gestão pública. Então, eu olhava pra aquele e falava, poxa, pessoal, não passou nem pra um treinamento, não tinha um manual, não tinha um canal de consulta, não tinha um vídeo, não tinha um nada que pudesse, um começo, meio e fim, um passo a passo. Um, clica em tal lugar, dois, faça tal, três, faça tal, quatro, dá, dá, dá. Aí o que eu fiz, né, eu comecei a dar aula muito cedo, com 16 anos lecionando, e aí o que eu comecei a fazer, o básico, eu falo, experiência boa começa no básico bem feito antes de qualquer outra coisa. Básico bem feito 80% do resultado, os outros 20% é a personalização que a gente dá. E aí eu falei, o que eu fui fazer? Manual. Falei, não, vamos voltar no começo, vamos fazer manual. Sabe o que aconteceu? Eu ia muito para a sala dos programadores, porque não tinha um produto design, tinha um time de programação que fazia na cabeça, e aí ia no fluxo, no flow deles para poder tentar resolver o negócio. eu sentava com eles e falava assim, olha, eu fazendo aqui, vamos lá no 1, 2, 3 comigo, a quantidade de erros que eram encontrados, campos, em ordem errada, que deveriam estar antes, ou estar lá para o final, ou estar bem no começo, e aquilo causar uma grande confusão, eu falo, gente, trabalha com óbvio, começo, meio e fim, começo, meio e fim, não esqueça disso, começo, meio e fim. E o pessoal, não, começa do fim para o meio, começo para o fim do meio, então isso é muito importante, porque precisa dessa turma de experiência, porque precisa dessa turma de produto, e não confundir esses trabalhos, cada uma dessas funções para profissionais de fato, analistas de fato, quem conhece, leve o C, me escute, por favor, leve o C, me escute nesse momento, aprendam sobre para vocês não sobrecarregar essas áreas e juntá-las de uma forma equivocada, sabe, porque o que vai acontecer é que seus clientes, usuários, o seu negócio e o seu interno vai passar por um acervo de estresse por uma coisa simples não funcionar, sabe, imagina as coisas avançadas, então, não confunda esses departamentos, e quando você precisa porque o time está muito enxuto, não sobrecarregue os times de uma vez, né, crie o básico eu tenho feito, eu faço muito manual de sistema, muita documentação, muita documentação, porque o pessoal não tem paciência, eu ligo a chave da expertise, né, por fazer isso há muitos anos, essa habilidade de material, eu vou começar pelo material didático, vamos começar a criar uma boa experiência para as pessoas quererem ver esse material, que seja num site mesmo, intermincado, até uma empresa me consultor, fiz uma consultoria, e eu falei, não, coloca um assistente virtual para ele poder buscar dentro do banco de informações que a empresa tem, sabe, para ele direcionar, não, calma aí, usuário, está aqui, né, fulano, ela é bonitinha para pegar o nome da pessoa, olha, localizei aqui o começo e enfim, vamos ver como faz, isso faz sentido para você? Sim, não faz? Porque a automação ela tem que vir de uma forma inteligente, né, porque quando fica muito robotizado, fica muito mecânico, e você não dá a opção do pessoal entrar em contato diretamente, poxa, é uma zebra, pensem que a gente tem, por exemplo, se eu pegasse um departamento público, vai, eu vou pegar um departamento público, tem pessoas que estão lá quase aposentando, e que às vezes não passou por um treinamento de tecnologia, mal sabe utilizar um smartphone, então ele vai se ensinar com tudo isso, gente, isso é muito importante. Principalmente o pós-venda, né, eu acho isso um absurdo, para vender atendente, te converse, te manda mensagem, te dá atenção, quando você tem um problema com o produto, gente, o atendimento até automático do pós-venda é péssimo, igual você falou, não te dá a opção que você precisa, não te dá a opção de entrar em contato, e isso frustra muito o cliente, eu já deixei de comprar em vários lugares por conta disso, porque o pós-venda é péssimo, a pessoa não me dá assim, um respaldo nenhum, e isso não é uma empresa que pensa no cliente, vocês me perdoem, isso para mim é um absurdo, porque para vender todo mundo quer conversar, quer atender, mas e na hora que realmente, né, surge um problema? Mas sabe o que acontece, eu sou muito, desculpa, só para pegar, sabe o que eu faço muito, muito? Eu treino comercial, para eles venderem o que o produto faz de fato, e não trazer para o time de implantação e success experience, uma coisa que o produto não faz, e o time tem um grande problema, toda empresa que eu piso, uma das primeiras coisas que eu faço depois de adquirir expertise no produto, é treinar o comercial, sabe o que eu falo, gente, faça, por favor, treinem o comercial, eles precisam conhecer o produto de verdade, e não só ir lá com toda a técnica de venda que é incrível, que hoje a gente tem muita, mas tem que conhecer o produto, se não, gente, vai ser, já começam até essa experiência, vendo algo que o produto de verdade é a solução do emprego, é muito sério. E era isso que eu ia comentar, porque o que as empresas fazem, e nós, como vivemos muito aí você também, ou o Caetano, ele viu muito isso como cliente, como projetos, o que as empresas eu acho que entendem na visão, no fantástico mundo de Bob delas, elas colocam um projeto no ar, e acho que ele projeta lindo, tipo assim, ah, não tem nenhum problema, coloquei e acabou, tipo assim, não existiu o ponto final ali, então eu coloquei aquele projeto, agora você pega esse mesmo executivo, esse diretor, e pede para ele ligar na hora de atendimento, aí o diretor liga, porque é sacanagem, eu trabalhei, eu sei como funciona isso, os diretores, o número deles fica num whitelist, tipo assim, então quando eles ligam, realmente eles são atendidos rápido, vocês sabem disso, por que eles são atendidos rápido? Porque o nome dele tem uma estrela enorme do lado do número do telefone dele, aí na visão dele, o atendimento está ok, nossa, eu liguei lá, não tem problema não, eu fui atendido em pouco espaço de tempo, mas na realidade ele foi atendido porque ele passa por outro fluxo na hora de atendimento, então imagina uma caixinha, ele caiu uma outra caixinha de atendimento, que é uma caixinha de prioridade, então as empresas, aí vai o que você falou, o Cartano e a Ellen, que é, as empresas, qual que é o problema delas, eu acho, na minha visão, a visão é que elas não, o diretor da empresa, o presidente da empresa, ele não liga para ver como está o serviço final, então ele não entende, para ele, eles estão vivendo ali no Fantástico Mundo de Bob, que está tudo ok, mas não está, entendeu? E a maior parte das empresas, a maior parte das empresas, pessoal. O Eder, você me fez lembrar de uma história recente, foi muito engraçado, estava com um cliente e ele estava tentando fazer um orçamento numa gráfica, e ele tinha mandado a mensagem e ninguém respondia para ele, ele estava tentando comprar, aí ele, isso aqui é um absurdo, já tem 30 minutos que eu mandei a mensagem e ninguém me respondeu, aí eu peguei e falei para ele assim, você já mandou mensagem no WhatsApp da sua empresa? Aí ele, como assim? Eu falei, você já tentou ser atendido pela sua empresa? Ele, não, atende super rápido, eu, vamos testar? Vamos, aí eu fiz o teste, mandei mensagem, e aí, depois de 58 minutos, eu fui atendido. Aí eu mostrei para ele, falei, cara, olha isso aqui, assim, é muito fácil reclamar, é muito fácil você olhar para o outro e falar assim, a experiência foi horrível, isso foi muito ruim, eu não recomendo essa marca, mas e a minha marca? Como é que está a experiência que eu estou proporcionando para os meus clientes? Porque, por mais que seja, tudo que a gente comentou aqui, eu tenho que pensar no pré-serviço, durante o serviço, pós-serviço, como vai ser a experiência do cliente em todos esses pontos de contato, isso é extremamente complexo ser feito, porque são muitos, e muitos pontos de contato, e muitas nuances, eu tenho produto aqui, a gente cria produto, e cara, a gente testa, às vezes, um fluxo, 30, 40, 50, estressa de testar o fluxo, coloca no ar, de repente, deu um problema, tem que ir lá e corrigir de novo, então assim, é um negócio contínuo, é Kaizen na veia, não tem como parar de olhar, tem que olhar o tempo todo, porque sempre dá problema, e aí, dentro da nossa área, especificamente, eu faço uma crítica, até, a mim mesmo, no passado, que eu consegui virar essa chave depois, que é o seguinte, a gente quer, em alguns momentos, que a empresa entenda o que a gente faz, a empresa tem que entender o que é a experiência do cliente, mas, eu conseguia, ao longo dos anos, virar essa chave, do tipo, eu não falava de experiência do cliente, eu falava a linguagem que a empresa queria ouvir, que era, dinheiro, então eu falava o seguinte, cara, o que eu preciso fazer aqui? ah, eu preciso aumentar a quantidade de leads, então, peraí, então, beleza, então eu vou te ajudar a aumentar a quantidade de leads, então, eu conseguia construir a jornada do cliente, para ser mais fluida para o usuário, e ele ter uma interação mais rápida, e ele conseguir entrar de uma maneira melhor, só que eu não estava falando de experiência do cliente, eu estava falando de trazer mais leads, é colocar mais pessoas para comprar, quando a gente fez, por exemplo, eu lembro de uma empresa que a gente fez, que a gente mapeou a jornada inteira, que a gente construiu a jornada do lead, até o cash, a gente chamava a jornada do lead to cash, que é quanto tempo que esse cara entrava no nosso frio de vendas, até o momento que ele trazia grana, receita para a empresa, e a gente mapeou, e entendeu que, em média, olha isso aqui que bizarro, demorava 485 dias, para o cara sair do lead, até o cash, por quê? porque o processo era extremamente complexo, era um negócio muito complexo, uma venda de B2B extremamente complexa, e aí a gente pegava lá, que o cara ficava, por exemplo, 5, 6 meses numa etapa de contrato, 4, 5 meses numa etapa de proposta, 3 a 6 meses na etapa de implantação, e aí a gente foi olhar para o estudo, só que a gente foi falar o seguinte, peraí, olha só, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o cash entrar antes, para eu fazer o cash entrar antes, eu preciso melhorar a experiência do cliente em cada um desses momentos, então a gente foi trabalhando a experiência do cliente, para quê? para que no final do dia ele tivesse uma jornada mais fluida, ele entrasse com um período de tempo menor, tivesse o mínimo de esforço possível, para que ele trouxesse o quê? O cash, que é o que a empresa quer, o que a empresa quer é dinheiro, então a gente tem que falar a linguagem dos caras, falar a linguagem de quem está pagando a conta, isso é fundamental, e a grande maioria das pessoas que trabalham com a experiência do cliente não fala isso, ela quer vender NPS, mas o cara não compra NPS, ele não quer saber do NPS, ele quer saber o que o resultado do NPS vai gerar no serviço de negócio, esse é o lance que a gente tem que fazer, nas vendas que a gente faz aqui, eu tenho um produto de NPS, eu não vendo NPS, eu não falo que é NPS, eu falo, cara, eu vou te ajudar a encontrar os problemas que a sua empresa, que você não consegue enxergar, e a partir desses problemas, o plano de ação vai desenvolver. É isso que o Campano está falando. Oi? Porque no Experience, é sobre isso, é Experience Total, isso que você está trazendo, porque quando a gente fala de um dos pilares de Experience e Empatia, a gente fala sobre Empatia de Linguagem, e Empatia de Linguagem é você falar no vocabulário do seu cliente, seja ele interno ou externo, e isso é muito importante, qual que é a dor que você tem? A sua dor é um... Você está demorando demais de fazer a conversão final para chegar no estado que você quer, que é o capital em si aplicado? Então, o que a gente pode fazer nesse processo inteiro? Para isso ser mais rápido, mais fluido, e ainda ter uma garantia de que quando o dinheiro entra, o cliente não vai querer ver de volta. Isso aí. Mas na vida real, vocês dois são especialistas em experiência do cliente, vamos falar de carreira, na vida real mesmo. Aquele assistente ali que está cuidando, o analista júnior que está cuidando da experiência do cliente em uma empresa, qual que é a autoridade dele? Até que ponto ele pode ir? Entendeu? Para, tipo, dar o checkmate no gestor dele, e falar, cara, você está pela direção errada. Presta atenção no que eu estou te mostrando aqui. Então, assim, ou simplesmente ele é um executor. Assim, gente, agora sem quantização. Porque eu sei o que acontece nas empresas, tá? Eu sei como eles olham o analista júnior, eu sei como eles olham o analista sempre. Aqui nós estamos falando aqui de dois especialistas, né? Vocês são especialistas. Cara, aí as pessoas vão parar para ouvir realmente, né? Vocês têm propriedade para ouvir pelo fato da experiência que vocês têm. Mas vocês geralmente não são os contratados ali para cuidar da experiência do usuário ali na mão na massa operacional, vamos dizer assim, né? Vocês são os especialistas no guarda-chuva, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu vejo na grande maioria das empresas, eu queria saber qual a percepção de vocês, tá? O assistente, o analista júnior, até onde ele pode ir? O que está me ouvindo aqui agora, ele sabe o que eu estou falando, né? Tipo, até onde ele pode ir para não ficar marcado, para não ficar selado como chato, né? Porque isso acontece. Até onde ele pode ir? Até onde o gestor que está nos ouvindo aqui também agora deveria entender a liberdade de deixar o cara errar e acertar? Porque o cara também, de experiência do usuário, igual vocês falaram também, é um cara que vai acertar em tudo. Ele não é responsável por tudo. Ele pode errar. Mas qual que é a visão do gestor? Que na hora que errar, né? O que ele deve entender disso? E a visão do assistente, do analista júnior? Vamos colocar júnior, até júnior. O que ele deve entender? Até onde ele pode ir? Eu sei que é polêmico, tá? Hoje eu sinto. O que eu sinto dos júniors aqui, que eu já interagi várias vezes. E era um dos feedbacks que eu mais dava. É falta de profundidade em tudo, sabe? Uma camada muito superficial. Às vezes, por exemplo, como a gente trabalha muito com discovery, o que é o discovery? Eu preciso ir a campo, cara. Eu preciso tirar a minha bunda aqui da cadeira e ir lá conversar com o cliente. Tentar entender o que está acontecendo com ele. Só aqui a gente já tem uma quebra. Porque o cara, às vezes, não quer sair da cadeira dele. Não quer sair do escritório. Não quer sair para ir lá conversar com as pessoas, né? E dentro desse contexto, quando a gente faz os trabalhos de discovery, por exemplo, que aí é onde eu pego mais, chega algumas análises extremamente rasas. Na primeira pergunta, você já quebra a perna do cara. Aí você faz a primeira pergunta e ele já... Então, veja bem. Aí não veja bem, já morreu. Já era. Então, cara, o que eu falo para a galera que é júnior, qual que é o limite para mim, né? O limite para mim, de verdade, não existe, cara. O cara tem que ir atrás. Ele tem que correr, ele tem que conversar com o máximo de gente possível, conversar com o máximo de cliente possível. Só que as pessoas não fazem isso. Conversar com o máximo de áreas possíveis. Eu lembro que um dos projetos que... Um dos últimos projetos que a gente fez, cara, a gente conversou com 18 áreas da empresa sem fazer nada antes. A gente conversou com todo mundo antes de colocar a mão em qualquer coisa. É que é entender o universo que a gente estava inserido. E assim, e é profundo. E algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas isso gasta muito tempo. Gasta. Gasta muito tempo. Só que eu vou saber qual que é o problema real que eu vou resolver. Então, o que eu sinto falta da galera que é júnior é isso. Profundidade. Vai muito raso. Mas vamos pensar assim, vamos pensar mais na visão ali do cara que está começando, Cleio. O que acontece é o seguinte, eu sou um cara totalmente diferente hoje do que eu fui quando eu comecei. Totalmente. Hoje, por exemplo, hoje eu leio, às vezes eu leio o livro mais de uma vez. O mesmo livro. Por quê? Porque na primeira vez que eu leio, eu tenho uma interpretação dele. Na segunda eu tenho outra. E na terceira eu tenho outra interpretação. Na terceira vez que eu leio um livro específico, eu consigo absorver tanto dele que naquela época que eu era júnior, eu não tinha essa maturidade. Aí, até que ponto, por exemplo, o gestor, ele tem a obrigação, de fornecer, por exemplo, conhecimento e de ter reuniões assim com o cara júnior, seja assistente, falar assim para ele, cara, o que você precisa fazer é você ter um checklist. Porque o cara não entende mesmo. Ele é júnior e ele é assistente. Então, ele é quase um executor. Ele não é um mentor, ele é um executor. Então, assim, qual que é a responsabilidade do gestor? Quando você vê aquele assistente, igual você falou, o analista júnior às vezes chega raso. E eu concordo com isso. Eu já fui raso e já fiz gestão também de analista júnior até hoje. Eles chegam com uma interpretação muito superficial sobre um assunto. Porque primeiro eles querem, eles entendem, nós estamos numa geração onde todo mundo quer saber de tudo. Então, assim, nós estamos numa geração onde, igual eu brinco aqui, brinquei no último podcast, é a melhor coxinha da galáxia. Você chega no Uberlând, é a melhor coxinha do mundo. Cara, vamos aí. Tipo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas qual que é o checklist? Qual que é a obrigação? Fala assim, qual que é a responsabilidade do gestor com aquele analista júnior e com aquele assistente? Para que ele faça um bom trabalho. E eu falo na formação. Porque o gestor, ele tem, e você sabe disso, Cleiton, nós já falamos muitas vezes sobre isso, Campana. Eu esqueço de falar Cleiton Campana e Barton, olha. Mas assim, Campana, nós conversamos várias vezes sobre isso, a responsabilidade do gestor, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa trabalha com você, por exemplo, Campana, cara, você, exatamente, você mostra o que a pessoa precisa fazer. Mas são poucos que fazem isso. São poucos que fazem isso. Mas qual que é a responsabilidade do gestor? Porque só deixar o assistente ou o analista júnior ali é fácil. Deixar a bucha para ele resolver é fácil. Mas qual que é a responsabilidade dele? Do gestor? Porque o gestor também, se o assistente ou o analista júnior não sai da cadeira, o gestor é muito menos. Eu vou trazer aqui para um ponto, depois eu vou abrir para o Cleiton que eu falei na anterior, mas eu vou tentar responder aqui. É assim, para mim, a primeira responsabilidade do gestor é contratar certo. Se ele contratar errado, ele já arrumou um problema para ele ali. E dentro da nossa área especificamente, a barreira de entrada de um período para cá ficou muito rasa. É muito fácil entrar na área. Então, como a barreira de entrada é baixa, muita gente migrou para a área porque paga-se bons salários, tem uma perspectiva de carreira legal, só que não necessariamente essas pessoas têm um soft skill necessário para poder trabalhar na área. E quando, por exemplo, a Helene comentou que uma das coisas que ela mais aprendeu foi a empatia, nem todo mundo é empático, nem todo mundo gosta de ser empático, nem todo mundo gosta de gente. É, por exemplo, tem um monte de desenvolvedor que eu conheço que não quer nem conversar com cliente, nem saber de cliente e tudo bem, é a área dele. Então, para ser empático, eu preciso ter um soft skill estruturado para isso. Eu tenho que ser curioso. O que é o curioso? Quando eu falei o nível de profundidade é baixo, porque se a pessoa não tem curiosidade, cara, ela faz a primeira pergunta, teve a resposta, está tudo bem para ela. Agora, se ela for curiosa, ela vai investigar, ela vai mergulhar, ela vai a fundo. Então, para mim, a primeira responsabilidade do gestor é ter a capacidade ali de identificar esses, no primeiro momento, o soft skill. Se essa pessoa ali, de alguma maneira, ela tem as habilidades e competências necessárias para poder trabalhar na área. A partir disso, a responsabilidade dele, para mim, são duas. Desenvolver o hard skill dessa pessoa. Então, agora eu vou te desenvolver tecnicamente, uma vez que você ajuda, eu vou te dar ferramenta, eu vou te dar workshop, eu vou te dar treinamento, eu vou pagar evento para você, eu vou desenvolver você aqui como profissional para poder entregar o seu melhor. E, por último, olhar para a carreira do cara, olhar para ele como ser humano, como pessoa. Então, eu tenho que trabalhar ali as suas entregas dentro da empresa, eu vou fazer planning com você semanal, eu vou fazer review semanal para poder entender que você está entregando os projetos que você precisa e, paralelar a isso, eu vou olhar para a sua carreira para saber se você, de alguma maneira, está apto realmente, se a empresa está ali que você está, realmente é a empresa que você deveria estar e que se aquilo, de alguma maneira, está alinhado com a sua carreira. Eu, como líder aqui, eu tento fazer exatamente dessa maneira que eu comentei com você aqui. Mas você acha que hoje isso, na prática, existe? O que você acha? Como está o mercado? Não, fala assim, o mercado, na sua grande maioria, eu falo do gestor, chamar mensalmente, periodicamente, a pessoa e explicar para ela, você acha que isso existe? Cara, existe, eu conheço muita gente que faz, inclusive já tive gestores assim, já tive gestor que, por exemplo, tem uma pessoa que trabalhava comigo na última empresa, que eu saí, eu liderava ele e agora ele está com outro líder. Ele falou, cara, tem 10 meses que você saiu e eu estou sem PDI até hoje. Ou seja, não tem ninguém olhando para a carreira dele. Mas, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, por exemplo, a Azupi é uma dessas, a Azupi, cara, olha muito para a carreira da pessoa, desenvolve muitas habilidades e competências dela. Então, tem sim, tem muita empresa que trabalha. A grande maioria tem falhas nisso? Tem, porque também é complexo, é difícil de fazer, eu entendo. Mas, cara, na minha visão, do que eu vivi de experiência, sim, tem muitos exemplos bons aí para a gente poder beber dessas fontes. Eu vou te falar, porque eu startei, eu peguei no meu LinkedIn, todo mundo que trabalha com CX e que está no cargo de assistente, tá? E Júnior, porque eu não estou fazendo a pergunta à toa, né? E peguei e enviei, por exemplo, mensagem, claro, para o robô, perguntando, eu falei, vou fazer um podcast sobre experiência e qual a sua maior dor? E eu notei que grande maioria falou que não tem suporte de gestão. E assim, eu sei que, eu não estou falando, não foi uma base estatística, tá, Cleito? Porque é com margem de confiança de 95, margem de... Não, eu não analisei isso, tá? Eu simplesmente enviei, eu não estou falando que é nada científico aqui, porque são o pessoal, ah, eu quero saber quantos você enviou, qual que era a sua base, se você tem 100 mil seguidores, você deveria ter enviado para 12 mil pessoas, tanto teve... Não, não, eu simplesmente enviei para alguém que tinha esse cargo e perguntei e notei que uma grande dor era de gestão. Tipo assim, eles não têm o suporte da gestão. Você citou a Azupi, cara, a Azupi é sem comentários, ela é fora da curva, né? Então, temos a Azupi para citar que é fora da curva, temos a Sankia para citar... Eu falei que tem. Não, tem, é, 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 boa, né? Esse pessoal de que trabalha com experiência do cliente, olha, foda, viu? O que que acontece? Aí, temos que citar a Sankia também, cara, a Sankia é fenomenal, cara, a Sankia é fenomenal quando você fala de cuidar mesmo do colaborador, né? Não sei como eles chamam lá, associado, colaborador, enfim. Mas que eu notei que existe sim uma... Talvez não em sua maioria, tá, Clayton? Não estou nem falando que é maioria, mas eu acho que é um assunto a ser debatido, um assunto a ser debatido aqui e principalmente a nossa, a nossa aqui, a nossa visão em relação ao que eu estou vendo. Não que seja a maioria, igual eu estou falando. Mas eu acho que é uma dor que eu acho que precisa ser conversar, precisa se conversar. Igual, por exemplo, aqui nós estamos numa mesa de bar, né? Brincando aqui, né? Conversando, falando sobre os pontos, mas existe sim uma necessidade do pessoal olhar o assistente. Eu estou falando novamente, assistente e analista de mônio. Eu não estou falando de pleno para frente, eu estou falando de assistente e analista de mônio. De pronto. Porque o que eu vejo nas empresas é, geralmente, só conversa com o cara no final do ano. Só conversa com o cara de seis em seis meses. E o pior de tudo, tem empresa que só conversa com o cara quando está fudido. Tipo assim, ah, fudeu alguma coisa, ah, vem cá, vem cá conversar. Não é isso, né? Então, primeiro, igual você falou, tem muitas pessoas que estão entrando para a área de experiência do usuário. primeiro, porque está pagando bem, então eu não sei quais são a parte salarial, mas eu acho que é uma barreira mesmo que as pessoas entrarem mesmo para essa área. E segundo, eu acho que o gestor, a empresa como, não só o gestor, porque o gestor não representa totalmente a empresa. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, o pessoal fala, não trabalha lá não que é muito ruim. Já fiz serviço, não trabalhei, desculpa, já fiz serviço para a empresa. e quando você vai saber, a empresa é ótima, o problema era aquele gestor em específico. O gestor em específico estava queimando a empresa, queimando uma estrutura, né? Então, eu não falo simplesmente da empresa. Mas é isso, se o Cartanoli quiser completar um pouco. Eu estou aqui, pessoal, só para colocar polêmica com dados, tá? Só para... Para essas polêmicas, aí que a gente gosta, né? É tipo aquele pessoal, o Cartanoli, do 0800 que liga, cara, ele fica ali duas horas na linha, aí na hora fala assim, você... Os números diferentes... Aí está lá, você tem duas horas lá no atendimento e fala, você é o próximo. Aí, de repente, senhor, cai. Aí você fala, pô, caiu ele só na hora do PRO há duas horas. O que é isso, né? É, a gente falando aqui dessa questão das senioridades, né? E esses dois pontos, né? Até onde ele vai e como que quem deveria estar dar suporte está se comportando em relação do que está recebendo ali, né? Tem coisas que eu concordo tampando. Porque migrar para uma área que é jovem para nós, aqui no nosso mercado brasileiro, que não é jovem lá fora, né? Não é algo da experiência do usuário, não é jovem para alguns países, algumas big techs e até empresas de pequeno porte startups têm algumas delas investindo muito em experience antes de sequer fazer já uma demonstração para o mercado, por exemplo, ali, sabe? Porque eles querem acertar mais, eles estão preocupados na qualidade, no quanto qualitativo para a retenção, né? Eles estão olhando para o hobby. Então, eles têm ali esse retorno do investimento de fato para que ele não seja uma ladeira baixa, para que seja tratado da forma devida. E aí, o que acontece dentro do experience no Brasil? É o que eu falei naquela hora sobre o CS, de confundir a função do outro, sabe? E aí, o pessoal começa porque, sim, quem está no mercado migrando já não está saindo do zero, ele está saindo de algum lugar porque ele já fez alguma coisa. Quem está entrando dentro de uma área que é muito jovem e que o Brasil agora que está começando a aparecer cursos um pouco melhores, com mais técnicas, não é só falar, ah, experiência, personalização, integridade, expectativa, resolução, esforço, empatia, que dá um discurso, que é o que eu fiz lá no IPV, de falar, não vou dar nome aos bois, o que é foco, os tipos, quais são as distrações, quais são os tipos, exemplifica aquela coisa professor, né? Então, assim, a gente ainda estava numa matriz de muita especialidade, até dos gestores. Tem gestores que não sabem o que é, tem gestores amigos meus que me pedem cursos, ah, Cleiton, você conhece algum curso gratuito que você pode passar para mim? Aí eu falo assim, eu vou te passar, e aí você passa para todo mundo, para todo mundo poder ter uma ideia em uma hora, duas, do que se trata. Até para que, agora que você tiver que dar uma resposta para quem está começando na área, que às vezes não teve ou instrumental, não teve recursos para fazer uma pesquisa aprofundada, ou não, aquela, ah, vou no achismo, é que eu peguei a primeira informação e já vou lá para o gestor e falar que está tudo indo para a água abaixo. Ao invés de eu parar, fazer aquela coisa de imersão, para definir, para prototipar, para chegar lá e implementar, para sair para um escopo de UX, os dois diamantes do UX, por exemplo, dos processos. Não, sabe, já vai ali no cavalo doido, já querendo falar que está tudo indo para a água abaixo. Aí, cabe o gestor aprender uma coisa que é difícil, porque o gestor, às vezes, ele está tão tumultuado com tanta coisa acontecendo, que talvez nem seja a área dele em si. A área dele é business, é negócio, é gestão de pessoa, ou é entrega, e aquela coisa louca, que é aprender a ouvir para compreender, e não ouvir para responder. Ele tem que ouvir para compreender primeiro, para ele poder tomar uma postura um pouquinho diferente, talvez, isso não é regra, isso vai de ser humano para ser humano, pessoa por pessoa, gestor por gestor, realidade atual, de empresa para empresa, e etc, e muitos outros nuances que podem estar acontecendo, porque senão a gente tenta generalizar e a coisa não é bem generalizada, de que ele precisa reorientar, falar, olha, o que você me trouxe aqui, então eu tenho pouco dado, pouca informação, para poder tomar uma decisão em cima disso aqui, antes de eu chegar com algo assim, para o pessoal de produto pedir para eles mudarem, a gente precisa aprofundar nisso aqui, porque senão eles mudam lá, e aquilo não tinha nada a ver, a gente vai causar um caos para o usuário, o usuário já está utilizando coisas parecidas, olha, se a gente mudar esse ponto de contato dessa forma que você está trazendo, porque infelizmente o copo de água caiu ali, porque alguém bateu a mão na mesa e aquele lugar específico onde o copo estava não é propício para ele ficar e a experiência causada foi, calma, às vezes foi só um acidente, e outra coisa, errar é o princípio para acertar, a maioria das vezes a gente vai errar para poder entender o Thomas Edison, 10 mil formas de não fazer uma lâmpada, né, 10 mil formas, ele testou tanto, 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 tudo estava errado, até ele aprender uma que dá certo, então ele sabe, 10 mil formas de não fazer uma luta e sabe uma para fazer, foi aperfeiçoada, então a gente tem que tomar cuidado, o que eu acho que até onde, assim, pelos meus analistas, a quantidade de analistas que eu já tive, já no meu guarda-chuva, as empresas que eu já dei consultoria, fiz implementação de departamento, eu acho que ele precisa, ele precisa entender, até onde eu fui de fato para poder chegar no meu gestor e pedir para ele dar atenção a isso aqui. Qual é o nível de repetição de ocorrências que causam experiência negativa de fato? Eu converso com outras pessoas da minha área de experiência, de outras empresas para poder ter a oportunidade de ter cases diferentes, de trocar uma informação, igual a uma comunidade do Ibra, a gente troca níveis de expertise diferentes de promptings para determinadas generativas de inteligência artificial, porque alguns estão começando, outros já conhecem prompting negativo, sabe? Para o que você, inteligência artificial, não vai gerar aqui dentro desse prompting, sabe? Então, pessoas com uso avançadíssimo, então, eu converso com pessoas da minha área, eu estou iniciando agora, a coisa que eu mais preciso fazer é ter contato com muitos profissionais. e eu acho que cabe o gestor também dar esse tipo de orientação para o colaborador dele que está ali como júnior, né? Se eu não tenho um pleno para fazer a operação e eu poder dar atenção para o júnior ou um sênior que está fazendo e ensinando, né? Seria isso, né? Se a gente pensasse aí numa corresponsabilidade, né? De aprendizado, poxa, o gestor, ele precisa orientar, olha, busca outros casos, assim, vamos entender também o que está acontecendo com os outros companheiros de trabalho em outros lugares, não precisa ir lá na concorrência, mas vá em outros departamentos que tem analistas de CS, CSX, né? No caso aqui, ou CSX, né? De aproximar de experiência, enfim, um todo. E troca, traz meus dados, aprofunda essa pesquisa, tá rasa, né? porque se a gente for generalizar, eu sou um gestor que capacita o tempo todo os meus colaboradores do meu guarda-chuva, inclusive fazendo o que eles fazem, eu tenho interesse em saber o que eles fazem, como eles fazem, para entender se alguma expertise que eu tenho, ou alguma experiência que eu toquei com alguém, ou algum outro curso, alguma outra área que eu atuei, se eu pode contribuir, eu posso ensinar alguma coisa, eu posso orientar, mas isso é porque meu, eu encontrei poucas pessoas que de fato continuam no ciclo contínuo de capacitação, eu trabalhei dentro de LMS, né? De universidade corporativa, de empresa que tem universidade corporativa, inclusive a segunda maior edtech do Brasil, e que eu olhava algumas situações e tinha que recorrer e falar, calma, que não é sobre isso, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar na origem, na base, porque às vezes o que está trazendo não é nem o básico bem feito, entende? Que o básico, quando você contrata, ainda que seja para uma linha júnior, tem o básico da operação dele que se espera numa entrega que ela vai errar, ele volta a corrigir de emprego, ele vai errar, ele volta, hoje ele vai avançar como todos nós, e gestor erra pra caramba, gente, eu erro muito, minha gestão é sempre horizontal, eu coloco todo mundo do lado do outro para eu poder olhar e ver onde cada um está, tem gente falando para trás e eu tento trazer para frente, tem gente que ir muito rápido, ou a gente... É muito importante isso. Então vai no perfil também do gestor, se eu falasse hoje quais foram as experiências que eu tive com o júnior, até quando eu estive júnior, na maioria dos casos não foi saudável, inclusive não foi saudável, porque pela falta de conhecimento do gestor, da minha função em si, porque isso acontecia muito, e acontece muito, porque às vezes o cara é um réde de operação, então ele tem, abaixo dele no guarda-chuva, às vezes, projeto, em plantação, projeto, em plantação, treinamento, suporte, experience e sucesso, às vezes ele está com tudo isso debaixo do guarda-chuva dele, às vezes esse cara, ele está como réde, porque ele conhece um pouco de cada coisa, mas ele é muito especialista, às vezes, em uma ou duas daquelas áreas, aí, onde que está, eu parei um pouco, respirei ainda ali como réde, como responsável para poder aprofundar um pouquinho, entender por que ele está chegando e por que ele não chegou com a qualidade que pode chegar, porque é difícil para o gestor também, assim, não é uma defesa nem do júnior e nem do gestor aqui, é uma explanação sobre como que está o comportamento nesse momento, e o que eu vejo é que tem uma grande, por exemplo, no mercado de tecnologia, o Tampano está aqui, o ED está aqui, o Elen está aqui, o Brael está aqui, várias outras pessoas que vão escutar esse podcast, a gente sabe que essa bolha, boom, e tem muitas startups, empresas quebrando porque os produtos foram feitos em uma velocidade recorde e não atendiam a experiência e oculta todo mundo muito nervoso, então eu falo para vocês, respirem, sabe, se vocês não pararem respirar e outra coisa, se está de salto alto, coloca o pé no chão, se está de rasteirinha, coloca o pé no chão, sabe por quê? O pé no chão nos traz equilíbrio, sabe, a gente precisa voltar para esse ponto de equilíbrio, está uma coisa muito sangue no olho, é, cachorro louco, todo custo, estão gerando um momento que todas as gerações se chocaram de gente mutilada, nós estamos mutilando as pessoas, sabe, os profissionais, aí, campando para uma coisa que eu amo, que é plano de carreira, sabe, eu sempre fiz plano de carreira com os meus times e sempre que eu via um outro gestor, um colega de trabalho não fazendo, eu falava, cara, faz plano de carreira porque essa pessoa aqui, ela está indo para o expertise para outra coisa, e se você, eu tinha um CS que estava fazendo análise de desenvolvimento de sistema, o que eu estava fazendo com ele? Colocando ele para todas as operações que tinha tecnologia envolvida, e hoje ele está dentro do departamento de análise de desenvolvimento da empresa. Então, assim, é uma visão de história, eu estou ali com pessoas, gente, é gente, se você não cuidar dos seus, imagina, então, se você está conseguindo cuidar dos clientes, não vai dar certo. Então, eu acho que tem um limite aí, mas esse limite, ele é muito mais de uma sensibilidade para um resultado, campando, eu não discordo campando, a dificuldade dos recrutadores em realmente entender o que é uma soft skill, é aquele negócio, né, eu vou falar uma frase do livro, como transformar a sua equipe em seu maior patrimônio, que é a da South Air Airlines, que estava para falir, eles começaram a investir em pessoas, e a base de universidade corporativa saiu dessa empresa, e ela foi copiada o modelo do mundo inteiro, e eles falaram, contrato de caráter e aprendibilidade. Eu falo, então, uma frase um pouco diferente, contrato de soft skill bem pesquisado e analisado no processo, desenvolva habilidade então nos juntos. Porque o pleno, ele vai ter que avançar para cima, então o senhor às vezes vai estar mais em cima do plano para puxar ele, para poder resolver os B.O.s truncada, né, então eu acho que vai muito desse perfil e desse bom senso, porque tem uma turma muito perdida do mercado, que não entende o que é mercado de trabalho, ou que não entende aquele departamento e está se aventurando na aventura, e não está errado, vai aventurar mesmo, que é vida e experiência. Eu passei por inúmeras profissões e eu falo muito no instituto, eu falei, gente, esqueça um pouco o cargo, preocupa no desenvolvimento de competência, porque cargos, funções estão mudando o tempo todo, você vai ser contratado pelas competências para executar as tarefas daquele cargo, então você tem que vai desenvolvendo de competência, então acho que é um pouquinho, vai lá, vai lá, isso que você falou aí me confortou bastante, porque eu estou um pouco frustrada com a área de desenvolvimento, porque existe essa corrida entre os desenvolvedores, a gente já comentou isso no último podcast, eu desabafei aqui um pouquinho, sobre sempre estar, sempre ter que estar à frente das outras pessoas, sempre tendo que estar estudando mais sabendo mais que as outras pessoas, e a gente sabe que cada um tem o seu tempo, e que a pressa não leva à perfeição, pelo contrário, é muito fácil você ver histórias de desenvolvedores dando burnout, porque não conseguiram lidar com a pressão, e você falando isso, que você treinou uma pessoa que cursava o mesmo curso que eu, que é a análise de desenvolvimento de sistemas, e que você introduziu ela na área de tecnologia, mas visando o cliente, isso aí me deu um insight muito legal, porque eu gosto de pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, eu sou apaixonada por pessoas, e eu acho que o meu talento é um pouco desperdiçado, só focado em desenvolvimento, então isso que você falou é muito importante, e eu me sinto muito feliz de saber que... Um desenvolvedor que sabe de pessoas vai desenvolver produtos extraordinários, porque ele está fazendo uma coisa para a gente, gente, se você vai cuidar de cachorro, você está cuidando de pessoa, ou do meu assunto, sabe, se você... Eu tento trazer todo mundo para esse aspecto de gente, de pessoa, todo o negócio é sua pessoa, ponto. Tudo, tudo, eu acho que nada... Até então eu não consigo encontrar nada que não fosse sobre pessoas, seja especialista em pessoas, seja especialista em gente, você aprender a tratar do mais insuportável a pessoa que você quer carregar para casa e nunca mais deixar ela ir embora, sabe, porque, gente, sabe, eu tento ser muito, Helena, empático com as pessoas, é porque assim, eu vou calçar o seu sapato, mas não é o seu pé, eu não vou conseguir entender tudo o que você está passando, não é meu pé, é o seu, o sapato também, mas não é o pé. Então, você quando consegue ser uma pessoa que entende de tecnologia, do desenvolvimento e você tem um trato com as pessoas, com um trato humano para quem vai usar aquilo ali, porque, às vezes o cara do desenvolvimento, o Camão está aqui, ou ele está aqui, vocês trabalham com tecnologia, o cara, às vezes, ele é tão focado que ele acha que aquela funcionalidade é a coisa mais ridícula do mundo de ser utilizada, que até, sabe, o vento, se ele soprar, ele já faz tudo aqui não funcionar. E aí, falta aquele negócio da empatia, de falar de, então, olha, eu sou um desenvolvedor que não tenho esse contexto humano suficiente para poder ter uma conversa e nada, mas aí, como desenvolvedor, sabe o que eu deveria fazer? Então, oi, pessoa de CS, oi, pessoa de experience, oi, pessoa de suporte, oi, pessoa de relacionamento, vamos comigo lá para você conversar com a pessoa que eu está perto para eu entender, então, o que está acontecendo? Porque eu fui presidente de licitação, não entendia nada da legislação, então, eu grudava no meu pregoeiro, grudava nele. Eu não conseguia ainda conversar a um nível de corporações até internacionais no processo licitatório, então, o grudava no meu pregoeiro, porque ele já sabia que ele tinha uma expertise de legislação, mas aí faltava para ele um pouquinho de expertise humana, então, eu contornava quase todos os processos com expertise humana dentro da técnica dele, e aí que está, esses departamentos estão sendo direcionados para uma conversa para as competências serem integradas? É necessário a integração, é necessário conversar, e eu tenho uma dúvida, antes da gente mudar de assunto, acho que a gente já vai partir para outra polêmica, eu tenho uma dúvida para fazer, é uma dúvida mesmo, pessoal, dentro de vocês, dentro do CS, onde entra o Product Owner ou o Product Manager? Ele tem que entender de CS? o CS está dentro disso? De onde ele organiza? Como que funciona isso? Vocês sabem me dizer? Eu acho que é legal até a minha trajetória, eu já atuei como PM, eu comecei a minha carreira ali trabalhando com Service Design, e aí depois eu migrei para a área de produto, então atuei ali muito próximo dos times de tecnologia. O que eu vejo de diferença? Principalmente, dentro do contexto que eu estava comentando mais cedo, que o PM está num viés ali de Discovery e de Delivery, ele tem uma camada de tentar entender o que ele vai criar para o cliente e a partir disso ele tem que acompanhar a engenharia para poder, de fato, entregar a solução. Então, quando eu entrei na área especificamente para atuar com o PM, eu vi que o nível que os PMs desciam ali para o Discovery também era um pouco raso, o Service Design ele vai muito mais a fundo no Discovery, porque o PM em alguns contextos ele está mais voltado ali para o delivery, ele está mais focado na entrega, ele está mais pensando que feature que eu vou colocar, ele está mais preocupado com o roadmap, ele está muito preocupado com o backlog, então ele precisa entregar. Então, eu acho que dentro do cenário que a gente tem aqui, essas expertises de olhar para o cliente e no final do dia, independente do que a gente está falando de CX, de CS, de UX, é o cliente no centro, é o customer centric, o cliente está no centro das tomas de decisão e todo mundo da organização tem que olhar para ele. Como que eu vou gerar mais valor para esse usuário para depois eu conseguir capturar valor, fechar o meu modelo de negócio. Então, o PM, que é o dono do produto, o Product Owner, que teoricamente também ali é o dono do produto, tem até alguns conflitos aí de nomes, de cargos, enfim, não vou entrar nesse mérito, é um pouco mais escolher, mas no final do dia... Hã? Melhor não, querido. É, no final do dia, cara, é gerar valor para o usuário e capturar valor para a empresa, né? Acho que essa é a função principal de um Product Manager na minha visão. Bacana, eu penso em... Falar no SEO, no SEO, isso vai ser peso de competência de SEO, porque você já conhece como vai ser com suas experiências até fazer um research, até para dar um direcionamento na produção mesmo ali como manager, como gestor, gestor de produto, a pessoa que vai fazer uma entrega, que vai interligar as engenharias todas para poder sintetizar ali o produto e você ainda vai ter uma visão posterior do usuário, porque vem do sucesso, vem do sucesso. Então você já começa a ter uma linha de pensamento numa jornada lá na frente, isso pode ajudar, você fala assim, não, a tomada de decisão aqui é porque o cliente lá na ponta, quando ele vai, a gente vai avaliar um sucesso, ele não vai expandir porque isso aqui é um ponto de... é um ponto mais complexo para ele atender essa competência, ele vai levar mais tempo, então talvez isso não vai ser importante para o sistema. Pode até se começar a ter esse tipo de visão, então eu acredito que tem competências aí que vão somar muito para PM, para PMO, para PO, para, enfim, para colocar um produto para o cliente de verdade que é ele que vai usar. Hoje aqui, só para contribuir, a gente está, na minha empresa, a gente está organizado em negócios, em design, em engenharia, então a gente faz essa interface, então, por exemplo, hoje eu estou muito mais próximo da área de negócio, então eu estou próximo do cliente, tentando entender o que o cliente precisa, mergulhando nas necessidades dele, enxergo isso ali como oportunidade de negócio, trago para dentro de casa, a partir disso ali no primeiro momento eu faço uma interação com o meu time de design, a gente transforma isso no ponto de vista de solução, então eu trago problema, trago dor, a gente discute, cria solução para isso e a partir disso a gente tem interação com a engenharia para poder fazer as implantações. Então hoje é o fluxo que a gente tem aqui, não estou falando que é o melhor, mas hoje é o que a gente faz dentro de casa aqui. A gente responde então pelo que eu estou vendo e todo mundo está vendo é o cliente sempre em primeiro lugar então. Então independente da tecnologia, independente de quantas áreas existem na empresa, você deve sentar ao lado do cliente, você deve ouvir o cliente e também se passar pelo cliente, que é o mais importante, se passar é vou ligar no 0800, vou pegar e vou utilizar o meu produto para ver se realmente aquele produto está naquela, é isso tudo que eu acho que ele é, porque às vezes não é, tá? E assim, gente, é um assunto que nós entramos no assunto de carreira e deslinxamos aí, cara, sem brincadeira, deve ter dado uns 40 minutos, tá? E não tem corte nesse podcast. Então assim, vamos entrar no próximo assunto aqui, passar um pouco sobre três assuntos aqui que eu acho que são importantes para o pessoal que está ouvindo, nós para a gente fechar esse caminho aqui desse assunto aqui, porque a gente poderia ficar horas conversando sobre a experiência do cliente. Mais uma vez, gestor, que você está me ouvindo aí, igual o Campan falou, o Cartonário falou, cara, existem direitos e obrigações entre gestores e entre analistas e entre assistentes. Você, gestor, se você está vendo que o assistente está errando ali, você tem a obrigação de contratar bem, então, ah, o RH contratou, não tem problema, cara, o RH contratou com soft skill errado. ou se você é gestor, sua obrigação é o mínimo saber qual perfil de funcionário você quer. Então, não reclama depois de contratado, e se reclamar também, vai lá e vai profissionalizar o cara. Ou então, desliga rápido. Exatamente, exatamente. Ah, eu estou com um profissional aqui que não está aderente, aí você passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e o cara não está aderente, você vai ficar amassando barra? Não, cara. Exatamente, cara. Desliga, só que a maioria não quer desligar. ah, eu não consigo. Não, filho. Exatamente. Pera, bora. Porque também, o que acontece? Não existe também de onde vai tirar a grana, igual citei também no outro podcast. Cara, não adianta, já citei em vários podcasts, né? Cleiton participou de um podcast comigo há quatro anos atrás, né, Cleiton? O Campano, Cleiton Campano, cara. Então, a gente sempre fala de experiência do usuário. Então, não adianta, a empresa não vai, a empresa não é ONG, primeiro, tá? A empresa não é ONG, ela precisa de dinheiro. Simples, tá? Então, ela precisa de grana. Ela tem que se humanizar, mas a finalidade ainda está ali. É, porque senão ela não sobrevive. E essa coisa de, eu identifiquei o cara não aderente, olha para as vagas que estão abertas, talvez ele tenha aderência com alguma lá dentro mesmo, já ele direciona logo, seja, ó, expertise, gente, tem que ser ágil, não dá para brincar do povo. E assim, é muita responsabilidade, né? Porque nós estamos brincando, e eu vi que, eu não conheço pessoalmente o Cartonale, mas é uma satisfação conhecê-lo, porque ele pensa muito na dinâmica como ela é, né? Então, eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, tá romantizando muito, cara, mas se você soubesse a importância que é quando você tem os olhos para a pessoa, e eu não estou falando assim, vai lá, ONG, manter, não, não quero isso, é igual o Clayton falou, cara, não dá certo, eu sou um cara que meus desenvolvedores são da ID, então se eles não entregarem, é simples, cara, não vai receber, é preto no branco, não vai receber, então assim, mas o meu olhar com aquela pessoa, eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender o que que está passando ali, eu não posso ser o último a saber, eu não posso ser o último a esperar dar problema e falar assim, eu vou colocar na mão daqui, cara, se der problema, depois ele que se vira, cara, não, e a responsabilidade também, gente, nós não estamos mais na década de 90, que o funcionário entra e só tem que saber uma coisa também, né? Então, o cara é assistente, eu sou assistente, eu não vou fazer nada, a responsabilidade não é assistente, não, cara, vai, né, tem o YouTube aí, tem várias outras plataformas para você, para você aprender, mas eu acho que o, o essencial aqui é o cliente, ouvir o cliente, ouvir o cliente, e a felicidade, né, você falou uma coisa interessante, o cliente, o cliente em primeiro lugar, o cliente no centro, sou o melhor, porque às vezes, quando você coloca o cliente em primeiro lugar, ele retransforma a sua empresa inteira só para ele, e os outros não existem, existem só para ele, o famoso cliente, o cliente possessivo, é só meu, tudo meu, e você não é demais, mas então, quando o cliente está no centro, a gente redireciona para ser uma experiência mais saudável, e para contribuir para o pessoal que está ouvindo a gente, eu acho que é legal trazer algumas ferramentas, porque às vezes a gente fala, e fala assim, beleza, mas e aí, como é que eu coloco isso na prática, como é que eu vou lá entender meu cliente, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é um dia na vida, a gente fala de um dia na vida do usuário, então eu vou me colocar um dia na vida daquela pessoa, e às vezes um dia não vai ser suficiente, você pode passar uma semana, eu lembro que eu fiz um trabalho para uma grande telecom, que eu fiquei 15 dias acompanhando os técnicos de campo, fiquei 15 dias com os caras, entendendo como é que era a rotina deles, entendendo o dia a dia deles, então, um dia na vida é uma ferramenta que eu gosto muito, tem uma outra que a gente chama de sombra, sombra é, eu vou ficar do lado da Eleni o dia inteiro, só observando o comportamento dela, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela sente, o que ela fala, quais são as dores dela, entender a rotina dela, entender o comportamento dela, sombra, é uma excelente ferramenta para você também usar, então, se você pegar aqui, essas duas diquinhas rápidas, um dia na vida do usuário, e sombras, já vai ter algumas possibilidades para poder trazer insights para o seu negócio, bom, se ninguém for falar, eu vou falar, você deixa a gente aqui, não, 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 o meu microfone, perdão, não, não, eu iria puxar, eu até puxei aqui, só que o som não saiu, porque eu cliquei aqui no microfone, mas o que, o meu microfone, ele fica, ele é físico, mas o que acontece, eu acho que está certo mesmo, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, ter esses dois insights, que é ouvir o que a pessoa, ser a sombra dela, e viver o dia dela também, para ver como você pode melhorar esse processo, está no DNA de quem cuida da experiência do usuário, o Cartonário também falou um negócio muito legal, que eu quero até utilizar, você sempre fala, ah, o cliente tem razão, cara, depende, calma, o cliente tem que estar no centro, o Cartonário, você falou, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes, o cliente quer ser dono da empresa, quer mudar uma coisa, que é singular, só ele sente aquela dor, ele não é plural, então se você mudar, para satisfazer um cliente, simplesmente você vai acabar com a sua empresa, ou vai acabar com o processo que está acontecendo, então você tem que ouvir de forma plural, e não só singular, mas pessoal, vamos passar então, por um ponto aqui, só para a gente já, caminhando aí para o final, quem está nos ouvindo até agora, muito obrigado, você está aí, nas suas quase duas horas, eu sei que, espero que tenha muito conteúdo legal aqui para você, e obrigado pela presença, agora só, só dois pontos aqui, eu queria discutir com vocês, o primeiro é, NPS, tá, então qual que é a importância, a gente falou tanto do cliente, né, mas a importância do NPS, para as empresas, e depois eu queria conversar um pouquinho com vocês, sobre como está a privacidade, dos dados, então nós conversamos muito, como nós podemos personalizar as coisas, né, então eu vou mandar um e-mail, por exemplo, eu vou falar, Oi Cleiton, tudo bem, ao invés de Olá, tudo bem, então eu personalizo, como as empresas, vocês acham aí, pessoal, mais uma vez, para quem está nos ouvindo, nós estamos em uma mesa de boteco, conversando, ninguém aqui é dono da verdade, não, não vem atirar pedra, não, nós estamos conversando aqui, apesar das nossas especialidades, mas nós estamos aqui, para falar de código, nós estamos aqui, para falar o que é certo, o que é errado, aqui é um bate-papo, porque com bate-papo a gente cresce, então é um bate-papo, então o que é que você, primeiro, NPS, o que vocês acham, as empresas estão usando NPS, o que elas estão fazendo com esse NPS, reclame aqui, é um indicador que a empresa é boa, ou não é um indicador que a empresa é boa, né, o que vocês acham, estou utilizando reclame aqui, mas assim, só para a gente utilizar como referência, porque é o que, olha, utiliza hoje mais nota, né, só contar um pouquinho da minha experiência, eu tenho um problema com o meu banco, eu tenho um banco online aqui, que eu não vou citar o nome, mas, é, joga na roda, joga na roda, é a Neon Pagamentos, quem conhece aí, gente, é, eu tenho problema com esse banco todo mês, eu tenho problema na minha fatura, eu tenho problema em juros, eu tenho problema em, é, compra duplicada, sério, eu já tentei sair desse banco, mas aqui, 100% de problema, 100% de problema, infelizmente, foi a conta que eu registrei lá na hora de, do governo, então, assim, para eu trocar, teria que ser, demandar um pouco de esforço, mas, é o seguinte, eles não têm canal de atendimento, eles têm um chat, que se chama chat blue, que você conversa com um atendente, que claro, é um robô automatizado, não é um atendente de verdade, e ele te dá a opção de entrar em contato com um atendente virtual, um atendente real, só que o que acontece, toda vez que eu clico para ser direcionada, o chat cai, então, a única forma que eu tenho de contatar essa empresa, nem o 0800 eu consigo, tá, pelo telefone, é pelo reclame aqui, porque quando eu posto no reclame aqui, eles vêm e diretamente eles me ligam, então, assim, já é de praxe, é todos os dias que eu tenho problema, eu tenho que usar o reclame aqui, é a única forma que eu tenho de contato com a empresa, e graças a Deus funciona muito bem, porque eu mando mensagem lá, e no outro dia eles me ligam, então, assim, né, é um caso de amor e ódio. Sabe por que que funciona, Elia? Porque é o seguinte, as empresas, elas prezam pelo que vão mostrar, mesmo que superficial, então, o que que significa? O reclame aqui virou um troféu, já trabalhei também em empresa também que tinha reclame aqui, onde o atendimento era prioritário para o reclame aqui, aí você aí em reunião falava, gente, não é tão, esse aqui é um problema básico, que poderia ser resolvido no atendimento. Não, é o seguinte, se é reclame aqui, vai atender primeiro. Essa era a regra, uma multinacional. Então, assim, pra que? Pra no final do ano ter o que? O que que nós vamos ver no LinkedIn agora, no final do ano? Prêmio, R.A.M.U., que é o prêmio do reclame aqui. Então, todo mundo quer ir lá nas mesas, sentar nas mesas, falar que tem a bandeira do reclame aqui, que no último ano conseguiu uma nota maior que, Cleiton, é maior que oito, né? Não sei, maior que oito, eu acho. Enfim, whatever. Mas, por causa disso. Então, vocês que são especialistas em usabilidade, experiência do cliente, poderia nos ajudar um pouco a compreender, por que que as empresas fazem isso? Igual a Ellen falou, pô, se existe só o canal de atendimento, se eles atendem pelo reclame aqui, pô, então você deixa o reclame aqui, né? Não deixa os outros, pronto. Eleni, você tá sendo boazinha, porque a maioria vai direto no Bacen, que é pior ainda. nunca usei ainda. Vou, vou, vou estar anotando aqui. Cleiton, se eu não me engano, pelo Bacen ganha multa, não ganha? Eu ganhei. 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 Mas isso é um problema foda de resolver, que é o seguinte, isso aí é o que a gente chama de conflito de canal. Porque o usuário, uma vez que você entra num canal e você não foi atendido, ou de alguma maneira ele sempre ficou satisfeito, o que você vai buscar? Você vai buscar uma outra alternativa. E quando você entra no reclame aqui e essa alternativa, ela é de alguma maneira irresolutiva, qual que é o canal que você vai buscar? Você vai buscar um reclame aqui. Aqui ela é resolutiva. Então a gente tem problemas de canais, né? Isso entra num outro problema corporativo, às vezes, que até são diretorias diferentes, isso também é um outro B.O. que acontece aí, mas enfim, aí é muito polêmico, nós podemos falar isso depois sem estar gravando. Joga na roda, Cleide. Joga na roda. Diretor, galera, você é sério, a gente tem problemas disso, né? Então são canais, às vezes, que são geridos por pessoas ou áreas distintas, né? E qual que é o problema disso? Quando a gente fala do cliente estar no centro, a grande dificuldade das empresas é essa, porque no final do dia é cada um olhando para a sua própria área, não está olhando para o cliente, ele está olhando para a área dele. Aí ele quer ter ali relevância na área dele. Aí quanto mais relevância ele tiver, melhor ele se posiciona, melhor ele vai lá, bate palma, recebe prêmio, vai no palco, né? Que é o que o Elir comentou ali. Mas enfim, eu vou trazer um ponto que eu acho que é legal, antes de falar de NPS, que é falar de métrica, que aí a gente já vai para esse ponto aqui que o Elir tinha comentado. o NPS é uma das métricas que a gente pode mensurar a experiência do cliente, né? Então, é a melhor métrica? Não é a melhor métrica. É a pior? Não é a pior. Não existe melhor ou pior métrica? É bom ou não é bom? A grande questão é o que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com o dado? Primeiro, você está coletando um dado verídico? Essa é a principal. Ontem mesmo eu visitei uma empresa e o cara falou não, o nosso NPS aqui é 98. Eu falei, duvido. Duvido. Tem alguma coisa aí que está burlada. Não tem como ser 98. Ah, não tem como, Cleide. Você está louco? Com o universo de cliente que ele tem, não tem. Varejo, 98. Não dá. É muita gente. Então, tem muita gente que burla a forma como pega os dados. Tem gente que burla a forma como apresenta os dados. Isso vai gerando o que para a gente? Uma um menosprezo pela métrica. Do tipo, essa métrica não vai me ajudar em nada. É uma métrica de vaidade. Então, o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar o seguinte. Eu tenho que identificar cada um dos pontos de contato que o cliente encarage com a minha marca e a partir desses pontos de contato eu vou identificar qual que é a métrica ideal para eu mensurar em cada um desses momentos. E aí, quais são as três na minha visão olhando para a experiência do cliente que são as fundamentais? SESAT, que é de satisfação. Então, o Customer Satisfaction Score. eu vou mensurar o nível de satisfação do cliente em um determinado momento. Por exemplo, acabei de realizar uma compra. Deixa eu mensurar a satisfação desse cliente na hora que ele acabou de executar a compra. Eu tenho um SES que para mim é a favorita. Eu sou, tipo, a lover de SES, que é o Customer Effort Score. que significa o quê? Significa eu mensurar qual que é o nível de esforço do cliente para executar uma tarefa ou executar uma etapa do meu processo. Então, por exemplo, ah, eu vou assinar o contrato. Nem todo mundo fica satisfeito em assinar o contrato. Ele demorou um tempo para poder assinar o contrato. Então, eu quero mensurar ali o quê? Qual foi o esforço que ele teve para assinar o contrato? Quão fácil foi assinar o contrato? Então, eu vou lá nesse momento da jornada e eu utilizo um SES para isso. O NPS, qual que é a melhor maneira de usar ele na minha opinião? Tem várias opiniões distintas aí. Depois, o Clayton pode até trazer uma opinião diferente da minha. Mas, para mim, o NPS, ele tem que ser usado no final de todo o ciclo. Depois que esse cliente passou por todas as etapas, ele já comprou, ele já teve problema, ele já ligou, já tem relacionamento comigo duradouro. Aí, sim, eu vou mensurar aí o NPS com esse cliente. A partir do momento que ele já tem várias interações que ele já está na minha base ao longo do tempo. E o principal para mim do NPS, que é aí fazendo o meu jabá aqui que o meu produto faz isso hoje, que é o quê? Eu identificar quem foi a pessoa que respondeu para eu poder fechar o loop. Para a gente criar um plano de ação para resolver aquilo. Porque se eu só fizer a pesquisa e não trazer informações que são acionáveis para resolver o problema do cliente, não justifica eu fazer NPS por fazer NPS. O que eu falo muito dos meus clientes é assim, você está disposto a encontrar problemas? Você está disposto a entender que vai surgir um monte de coisa que você vai precisar resolver? Você quer resolver os problemas do seu cliente? Quero. Então, vamos lá, então que agora que a partir disso deixa comigo que eu vou te ajudar a mostrar os problemas que ninguém está te mostrando na sua empresa. Então, um case muito legal de NPS de um cliente meu que é do agro. E aí vocês podem falar assim, ah, mas agro, ninguém do agro vai responder pesquisa, não. Depende. Como que você envia essa pesquisa? Por exemplo, a gente consegue fazer o quê? No primeiro momento a gente faz o envio clássico do e-mail porque o custo para o envio do e-mail é infinitamente menor do que o custo para o envio do WhatsApp. só que depois a gente faz o envio do WhatsApp com automação dentro do bot. Então, eu consigo fazer tudo isso automatizado e customizado com a identidade do cliente. Então, o número vai com o nome do cliente. Então, o cliente recebe, é o cliente do meu cliente, recebe como se fosse a empresa mandando para ele. E aí, nesse caso específico, tem uma situação legal que o cliente colocou assim, ele comprou uma nuvilha e as nuvilhas desse meu cliente, nuvilha de 30, 40 mil reais, são animais de alto valor agregado, vamos dizer assim. E aí, esse cara comprou uma nuvilha e o cliente colocou lá no NPS, no comentário, recebi minha nuvilha e ela veio com o rabo quebrado. Aí a gente olhou e ele tinha dado uma nota 7, ele era neutro. Aí a gente olhou e falou assim, putz, precisamos criar um plano de ação para resolver isso. Aí a gente foi lá, resolveu o problema. E aí teve um outro caso que foi que ele colocou assim, comprei tem 3 meses e ainda não recebi o meu animal. Aí a gente olhou e falou assim, cara, 3 meses que o cara comprou e ele não recebeu. Quando a gente foi investigar, o dono da empresa nem sabia da existência disso. Por quê? Porque tem muitos problemas que acontecem na empresa que o cara não tem dimensão que está acontecendo, são muitas coisas. E nesse caso específico, foi legal, gosto muito dessa história, porque o que a gente fez? A gente foi, ligou para o cara, acionou a equipe dele para ele ligar para o cliente, para dar todo o suporte, para poder entender o que tinha acontecido, enfim. Com a resolução desse problema, o cara pegou e falou assim, olha, se eu comprar mais 3 no Vila, você consegue me mandar? Porque o cara estava no Acre. Então ele não tinha recebido porque estava muito longe, só que tinha sido todo negociado, tinha tido uma negociação para isso. Mas o que é interessante aqui? Você pega um cliente que é detrator, o cara que deu uma nota zero, que está falando mal da sua empresa, que está com um problema que ninguém está olhando, e o NPS te possibilita dar luz para esse problema e a partir disso, criar a solução para resolver o problema do cliente. E por consequência disso, fazer novas vendas e manter o cliente ativo de novo, que é o desafio que a gente tem. Então, independente da métrica que você está usando, no final do dia, o que ela vai ajudar é o negócio a crescer, fazer o negócio ser perene, e fidelizar o cliente, fazer com que ele volte e compre mais. Essa é a ideia fundamental. Você falou um negócio muito importante, Cleito, que eu sempre falo também. Não tem problema algum a empresa ter um problema, porque todas vão ter. Não tem problema. Toda empresa, se está no mercado, ela pode ter algum tipo de problema. Mas qual que é a rapidez na solução? É muito mais importante, e as empresas devem entender isso, é a rapidez na solução. Não tem problema ficar sem internet aqui em casa. Eu utilizo duas internets, então não tem problema de dois provedores diferentes. Mas eu não importo de não ter. Mas eu importo se eu ficar 24 horas e se eu ligar e eles não resolverem. Isso é que eu me importo. Entendeu? Isso é muito sério, que a gente fala que é o ponto de atenção. Qual é a atenção que eu estou dando naquela situação do cliente, independente do porte dele? porque esse negócio das métricas, de todos os indicadores ou dos objetivos, os OKLs ou as KPIs, a gente tem que, eu concordo, Campano, eu estava me escutando falando, você está falando, eu estava me escutando falando, das predileções, dessa parametralização, da gente entender como o cliente está de fato em ponto de nível de satisfação. Eu concordo com o número, gênero e grau e foi a minha vivência de aplicação e foi aonde eu entendi errando como utilizar essas três como pontos de pesquisa real. Mas eu quero ir ali na Eliane lá no Reclame Aqui, o Campano citou um outro canalzinho que adora a esposa turma, e depois eu vou voltar então lá no NPS para tentar ajudar também com uma observação simples, mas talvez possa fazer toda a diferença. Reclame Aqui, vamos ganhar um troféu, vamos aparecer lá dez milhões de vezes, parabéns pela sua queimação de filme, de ficar o tempo todo aparecendo no Reclame Aqui e achar lindo ter um troféu lá e a maioria desses clientes estão putos da vida, estão te abandonando e o seu time comercial está se matando para repor essa carteira sua. Eu trabalhei em uma empresa que adorava falar, dá atenção no Reclame Aqui, nossa, nós vamos perder os clientes e tudo, tem que ser rápido e eu falava assim, tá, mas a gente deveria estar atendendo eles por onde antes de chegar no Reclame Aqui? Onde que a gente deveria estar atendendo de fato? A gente deveria estar colocando a nossa imagem tão exposta numa plataforma que é vista por todo mundo o tempo todo, inclusive pelos nossos concorrentes para dar a oportunidade do nosso concorrente achar o nosso cliente e levar ele embora para lá e ele nunca mais voltar? Ele dá parabéns pelo nível de exposição que você está disposto a fazer. Então, a gente será que não precisa melhorar o nosso canal principal? Será que o nosso canal principal não deveria ter mais atenção? e isso é muito eu vejo muito esse negócio do preciso de um troféu preciso de um palco preciso de um palco veja num palco cara, que é assim referência em sabe em em não ter chamados para sabe por situações deporentes sabe e utilizar essas métricas de atendimento como o grande troféu ser exposto que às vezes ninguém está lá te dando um troféu mas o seu próprio cliente pode ir lá e quando você faz uma publicação e falar realmente isso acontece eles dão atenção no canal principal eu não preciso chegar lá e expor na última instância para ver se alguém vai me escutar pelo amor de Deus né que é um reclame aqui da vida a pessoa às vezes já não sabe mais o que fazer igual o seu caso né Eliane que você já não sabe mais o que fazer e esse pessoal te atender pelo amor de Deus para resolver um negócio que é um D.O. que é sério que vai gerar juros multa e depois você é muito sério é tão sério que eu fiquei em São Paulo sem cartão de crédito porque eles duplicaram a minha a meu pagamento da minha faculdade e é um valor alto porque eu já estou no final de de faculdade então aumenta e assim comprometeu todo o meu limite e eu tive que ficar pedindo dinheiro emprestado isso foi horrível Belém vale o esforço de ó pois é vale o esforço meu bem porque você está olha que situação louca você está numa capital que ali é vida louca o tempo todo se você sair sem grana em São Paulo você não volta nem da onde você deve voltar é uma situação seríssima olha como é comprometedor um péssimo atendimento olha o nível que você coloca você pode ser responsável por uma pessoa não conseguir voltar pra casa e passar por uma situação drástica na vida dela sabe você pode gerar uma situação e olha você vai ser responsabilizado porque as coisas vêm à tona elas não ficam escondidas por muito tempo alguém vai levantar o tapete e às vezes vai bater um vento e vai vir tudo pra cima então eu acho muito estranho quando a empresa quer ter muitos atendimentos num lugar de exposição em que ela foi falha porque o canal de comunicação principal dela não funciona sabe porque ela não consegue passar uma orientação ela não consegue resolver tampando uma necessidade não consegue aproveitar aquela oportunidade pra gerar mais negócios nós vamos errar gente a maioria das empresas crescem porque erram dão atenção ao erro pra poder buscar um ponto de melhoria pra avançar sabe aquele negócio às vezes é legal dar um passo pra trás na escada pra poder dar um, dois, três cinquenta passos ali depois e não pular degrau eu tenho muito medo de pular degrau eu vou de medo de pular degrau mas assim muito me assusta quando a empresa quer levantar um troféu de um lugar de uma exposição tão drástica apenas pra mostrar o quão ágil quão legal ela foi ali mas não dá atenção no canal principal isso é falta de empatia total com o cliente falta de centricidade no cliente e isso pode causar um monte de problemas infelizmente tem empresas que se promovem através disso o pessoal acha isso incrível e eu como consumidor eu não consumo desse tipo de empresa que só dá atenção quando eu tenho que chegar nesse ponto e também não contrato eu como contratante eu não contrato esse tipo de empresa porque eu procuro com a produção que às vezes é menorzinha sabe mais que me atende melhor que dá mais atenção e que quer evoluir comigo do que alguém que tá grandão lá e quer utilizar esse tipo de recurso pra promoção acho horrível e sobre o Eni? você quer falar sobre isso? eu ia voltar numa polêmica rapidinho eu vou contar uma história aqui pra vocês rapidinho sobre o reclame aqui vocês estão vendo aí essa onda de cassinos online que tá tendo no Brasil é isso e todos nós sabemos que no Brasil de acordo com a nossa querida lei isso não é permitido jogos de azar não são permitidos porém eles têm a forma lá de driblar a receita e tudo mais colocando sede em curaçal fazendo vários trambiques por aí a Blaze recentemente foi intimada se eu não me engano foi pela receita federal por conta do reclame aqui por quê? as pessoas tinham os problemas dentro da plataforma muitas pessoas acessavam faziam jogos perdia dinheiro ou ganhava dinheiro e não conseguia retirar o dinheiro da plataforma às vezes as pessoas faziam ganhos muito grandes e a plataforma simplesmente cortava a conta bloqueava sem motivo algum e é o único canal que essas pessoas tinham para reclamar da empresa porque o chat de atendente não ia resolver isso porque eles não querem esse tipo de problema não querem resolver esse tipo de problema porque é um prejuízo para a plataforma uma pessoa que lucrou e eles começaram a trazer essas reclamações todas para o reclame aqui e a Blaze não respondia a Blaze não respondia e até que teve um boom assim de reclamações e aí a Receita realmente deu o olhar para isso tanto que a Blaze ela está proibida eles cancelaram todos os sites da Blaze ela está proibida mas ela ainda está atuando ela conseguiu mudar o domínio do site e agora quando você entra eu fiz o teste agora né para mostrar você entra pelo site ele te redireciona para outro domínio então eles estão assim com esse trambique sabe mas foi por conta do reclame aqui porque as pessoas se uniram dentro do reclame aqui em prol de uma coisa maior né porque as pessoas não estavam conseguindo receber o que era de direito delas ou às vezes a pessoa pôs um dinheiro ali perdeu uma parte queria retirar a outra parte e também não estava conseguindo então foi aí que a Blaze foi desmascarada né e vamos aí aguardar as cenas dos próximos capítulos porque o reclame aqui também funcionou sim uma coisa importante a gente falar é que a gente não descarteiriza a importância do reclame aqui a gente reposiciona a importância do canal de comunicação primária da empresa né reclame aqui é incrível aqui eu preciso a gente precisa de um lugar quando nada funciona e às vezes a gente chega numa situação que é um coletivo que não é resolvido e até às vezes nesse ponto da ilegalidade de uma operação de uma empresa sabe então assim esses canais são muito importantes agora onde que eu queria ir nesse é eu vou usar esse canal pra promoção se eu tenho um canal um canal primário de atendimento se quiser porque eu tô falando sobre business né tem uma curiosidade aqui rápida que é o seguinte nem toda empresa também é adequa ao atendimento eu reclamo aqui vou trazer duas histórias de curiosidade que eu acho que é legal uma eu fui fazer uma reclamação uma vez da Apple com a esperança de resolver meu problema entrei lá tinha lá sei lá 3 mil reclamações e não tinha nenhuma resposta eu falei cara a Apple tá cagando pro reclame aqui no Brasil ela não atende ela simplesmente não responde né e tem uma outra empresa também que não é brasileira que não responde a Vivo vocês entraram depois você vai ver lá cara a Vivo tem centenas de reclamação lá os caras não respondem por quê? porque eles tomaram decisão de cara esse canal não é um canal de atendimento pra gente e não vamos responder é uma escolha que eles fizeram de alguma maneira e só um parêntese dessa história do reclama que a Ellen que a Ellen citou né que é da Blazer que o reclama aqui cara é indiscutivo é legal você tem todos os indicadores ali você tem onde pesquisar sobre a empresa e tudo mais mas a Receita Federal e todos os outros políticos né existe uma existe uma vamos dizer assim uma ação referente a Blazer né eles só se preocuparam com isso porque um influencer que tinham milhões de seguidores expôs a Blazer aí como ele não tinha indicadores porque eles não atendem pro chat não atendem pro lugar nenhum o único indicador que tinha era o reclama aqui ele citou o reclama aqui porque o reclama aqui onde tinha é o último respiro é igual você Ellen cara você liga lá no seu cartão no Resolve você vai pra onde o reclama aqui né e é igual o Clayton falou também mas aí por que que não aconteceu a mesma coisa com a Apple né que o Clayton acabou de citar aí que tem milhares de reclamações né porque simplesmente na minha visão né simplesmente a massa nós como influencers não comprou uma briga referente a um problema de um certo produto que quando compra é igual eu tava falando também nós pessoas temos um poder muito grande que a outra geração não tinha que é o poder da palavra hoje em dia se nós falarmos alguma coisa na internet isso vai ficar pra vida toda e isso alcança milhares de pessoas e se as pessoas comprarem esse problema junto com a gente simplesmente vai se tornar quem fez Black Belt sabe disso né vai passar de incidente pra problema então porque né vários incidentes se tornam um problema então eu acho que o reclamo aqui é legal como Serasa também eu acho que é legal mas eu tenho meus viés em relação a cada cada plataforma dessa sabe que se alguém não for lá olhar é muito pontual eu acho essas plataformas são muito pontuais a pessoa tem que ir lá e olhar porque se não por exemplo eu vou comprar por exemplo eu nunca apostei na Blazer eu quero lá apostar mas antes eu quero ver se a empresa é boa eu vou lá e vou procurar não veio até mim eu tive que ir até ela entendeu eu tive que procurar pra ver se tinha algum tipo de problema em específico então eu acho igual Serasa por exemplo o pessoal fala Serasa é muito bom eu concordo o score é muito legal mas imagina o seguinte se você tem 100 mil reais hoje você vai lá comprar um carro na concessionária só que seu nome tá negativado em 2 mil reais tá com não sei tá com algum problema em relação ao Serasa você fala pro cara vou te dar 90 mil reais e vou financiar o restante você não consegue financiar 10 mil agora se for um cara lá na concessionária tiver o nome limpa online tiver score de 900 ele compra o carro com 10 mil reais entendeu então assim existem viés assim de como que a plataforma como elas devem se adequar a novas realidades porque hoje por exemplo tem muita muitos empreendedores que tá com o nome negativado ou protestado só que o cara fatura 30, 40 pau por mês entendeu essa é a realidade essa é a realidade então mas eu vou entrar nesse viés não gente assim vamos só passar pro último ponto aqui porque já vai dar duas horas aqui provavelmente eu vou ter do NPS só uma dica de NPS cuidado pra não direcionar pra algo positivo as perguntas os questionamentos que você tá fazendo ali seja honesto saiba de verdade que por que eu tô fazendo aquelas perguntas tem um objetivo pra cada uma delas eu tô fazendo essa pergunta porque quero saber se aqui tá funcionando ou eu quero saber se isso aqui eu posso melhorar ou eu tenho que tirar do sistema porque ele tá sendo pouco usado ou ele não é relevante ou no meu design de serviço design de produto design empresarial tudo é sobre design né se isso aqui é relevante ou não e faça o que o Papoano disse ali que é muito importante esses cases utilize a informação de verdade não faça só pra você ter números que não vão te trazer uma oportunidade de negócio se você tá fazendo NPS só pra números você tá fazendo errado e o que você falou é muito legal que é induzir a pessoa na pergunta né então você induz a viés a viés na pergunta a própria pergunta você tá direcionando a pessoa pra resposta muito bem colocado viu mas duas coisas não atrele NPS a premiação muito menos a qualquer benefício financeiro PL e R qualquer coisa nesse sentido porque senão só as notas serão todas burladas me pergunte qual não tem né Cleito todos eu acho dão prioridade e dão qual alimentação mas enfim gente é um assunto bem complexo e agora só um assunto de privacidade que eu queria tocar com vocês que eu acho que é importante porque o que acontece esse podcast nós vamos tocar em várias áreas que contém tecnologia ou não mas que contém profissões legais né sem romantização então NPS é a primeira eu acho assim que a gente tem que tocar porque é o início de tudo então esse podcast aqui vai surgir vários recortes esse vídeo vai dar uns 20 recortes legais então eu acho que privacidade eu acho que é um assunto legal só que a gente tem que debater ele bem rápido aqui porque eu sei que tem compromisso a Ellen se não me engano tem compromisso ou Ellen fica à vontade eu sei que que eu falei com vocês mas assim então assim sobre privacidade tá então nós estamos falando muito de tecnologia de inteligência artificial cara eu não preciso nem falar como o Clayton é apaixonado tem um love ali pela Apple eu sou apaixonado muitas décadas com tecnologia sei de seus problemas mas sei que a tecnologia também aproximou muita coisa ela deu voz é o que nós estávamos falando aqui agora mesmo ela deu voz às pessoas tem vários problemas da tecnologia vários problemas a inteligência artificial na sua automação existem vários problemas em relação à privacidade eu mesmo acabei de finalizar um projeto para Black Friday para um cliente grande e eu sei como funciona isso como você tem que se adaptar o Clayton citou de Whatsapp cara isso é tem várias né o Clayton falando de tecnologia que você impacta impacta em relação a esse contato com o cliente mas na opinião de vocês as empresas estão como elas estão utilizando os dados hoje eu sei que se você hoje for lá no Google e digitar por exemplo documento dois pontos vai aparecer um monte de carteira de motorista de pessoas né que são preentes lá que as pessoas foram em lojas para fazer cadastro e simplesmente esses cadastros viraram públicos no Google tem isso então qual que é o cuidado que as empresas estão tendo com a privacidade dos dados vocês acham que as empresas estão preocupadas com isso hoje de verdade tá pessoal eu tô falando de verdade tipo será que as empresas estão preocupadas será que elas qual banco de dados que estão utilizando é certificado ou não é certificado pra onde elas estão enviando esses dados o que vocês acham sobre isso só pra gente finalizar o podcast aqui com essa última polêmica Campano vou jogar vou jogar aí no você Campano vou jogar cara eu não tenho tanta propriedade no assunto eu já estudei algumas coisas relacionadas a isso eu não sou especialista nisso e eu particularmente cara quando eu olho aqui do contexto que eu tô atual quando eu olho pro dado especificamente não pensando no relacionamento a privacidade dos dados em si tô pensando mais no uso dos dados principalmente aqui o que eu vejo é que as empresas não sabem muito o que fazer com isso tem lá uma massa de dados mas não tem estratégia não tem uma tática operacional pra poder usar isso de uma maneira acertida e principalmente pra trazer rentabilidade pro negócio né então em relação a privacidade em si cara eu não me sinto tão preparado pra expor aqui opiniões que vão ser técnicas né então não mas mas é um bate-papo por exemplo o que você tá achando na sua vivência diariamente aí vamos citar nos últimos formulários que você preencheu o que você notou que tem ali você acha que você confia na empresa quando você fornece por exemplo você tá em empresa ali e ela fala você vai comprar um sanduíche exemplo aí tá lá coloque seu nome seu e-mail e seu telefone você se sente seguro é isso que eu tô falando tipo cara citei ali bem o básico né mas isso é complicado porque é o seguinte tem até uma pessoa que trabalha comigo aqui que ela é do jurídico e ela trabalha num grande escritório aqui de advocacia em Uberlândia e ela compartilhou um negócio comigo que tava acontecendo de uma grande rede de farmácia que tava usando os dados de compras dos clientes cara isso aqui é talvez vai ter que ter até um corte disso porque é bem polêmico mesmo não não falo não falo o nome da empresa não vou falar o nome da empresa não porque certamente ela vai dar strike no vídeo tava usando por exemplo os dados de compra das pessoas da farmácia aí vou trazer um contexto mais específico aqui ainda que é mais complexo ainda por exemplo tá entrevistando uma mulher e se essa mulher tiver comprado ali anticoncepcional nos últimos dias ele não contrata você pira ele não contrata é mas se não tiver comprado ou se tiver comprado se tiver comprado se a pessoa tiver comprado se a mulher tiver comprado anticoncepcional nos últimos dias por exemplo ele não contrata porque tem uma grande pretensão dela tá grávida saca? então isso é bizarro por quê? porque a grande questão é não, mas eu não entendi também eu não entendi se ela tiver comprado ela tá servindo eu sou uma empresa pensa o seguinte eu sou uma empresa eu contrato várias pessoas pensa que eu sou uma empresa de RH ah, você quis dizer fila do segundo dia? não pensa o seguinte olha só quando você vai na farmácia você vai na farmácia o que você faz na farmácia? a grande maioria das redes você deixa seu CPF lá a maioria das pessoas vai lá e deixa o CPF quando você deixa seu CPF o que ela faz? ela registra quais foram as compras que você fez o que essa empresa essa rede farmácia tava fazendo? vendendo e compartilhando esses dados pra outras empresas e a outra empresa do lado de lá quando recebia esses dados pegava isso e usava da maneira como bem entendia uma das maneiras de uso era isso que é o caso que tá sendo inclusive nesse momento julgado que é utilizar dados de pessoas que estavam no processo seletivo pra saber se essa pessoa de alguma maneira ali comprou teste de gravidez desculpa eu pô não tava entendendo Cleito eu falei assim vou esperar ela porque eu não sei propriedade vou falar tudo aí se essa pessoa tivesse comprado teste de gravidez ela não contrataria porque tem uma grande possibilidade dessa pessoa tá grata essa mulher tá grata então assim é um caso que tá nesse momento sendo julgado pelo escritório aqui da nossa cidade então assim parece ser um negócio simples mas ao mesmo tempo é extremamente complexo porque toda vez você vai no supermercado você deixa seu dado lá quando eu falo você eu tô falando de maneira genérica né por exemplo o Edel eu tenho certeza que ele não deixa o CPF dele lá no caixa de supermercado nem na farmácia nem em lugar nenhum porque ele sabe o quanto que isso pode ser utilizado de má fé né então infelizmente esse tipo de situação que eu compartilhei com vocês aqui são coisas que acontecem e quem tá visualizando né Cleiton porque por exemplo quando você deixa o seu CPF lá qualquer pessoa o caixa mesmo da farmácia começou a trabalhar lá se ele for amigo por exemplo de um amigo se ele for de lá e fala assim deixa eu ver o que o Edel comprou e coloca lá o CPF dele vai saber a vida dele inteira vai saber é pra atrelar né a outros produtos a outros serviços e a outros outros um monte de coisas né a LGTB é muito no Brasil é muito jovem ela é muito muito falha não sei se vocês tiveram acesso mas quando eu estava numa determinada operação dentro de uma startup a gente criou um módulo inteiro de micro learning pra começar a capacitar os nossos próprios clientes sobre produção de dados né sobre legislação fazendo um processo inteiro de projeto né gamificado pra poder falar sobre eles e entender com eles e a intenção era fazer um avanço disso tornar isso até um custo depois pra até ser um atrativo que os clientes contratarem a operação porque ela já tinha uma crescente de jornadas ali né mas toda vez que eu lia que eu conversava com profissionais de privacidade de dados que a gente ficava muito preocupado que eu estava vendo o tempo todo performance de cliente né performance de usuário dentro do tempo todo esse que performa esse que não performa esse que performa aí será que se esse cara esses dados vazarem de alguma forma e eu precisar ir contratar alguém e chegar um dado desse usuário e eu ver que ele não performa eu já não contrato eu vou vender isso vocês entendem que isso começa a gerar um monte de ideias mirabolantes pra gerar dinheiro né tipo então eu vou vender esse banco de performance pra em algum lugar aí ver no que dá né então quando esse negócio passou pra minha cabeça eu falei eu preciso fazer algo já pra deixar os puxões de orelha em todos os âmbitos pra que ninguém comece a ir aonde talvez não deva e tomar cuidado com dados e essa questão de privacidade a gente viu como por exemplo o whatsapp é falho você vai no whatsapp web e consegue mudar uma conversa ali na hora da pessoa sem fazer grande esforço eu vi um advogado fazendo isso na frente do juiz e eu falei meu Deus do céu como a gente não consegue é nem nada a gente não consegue é a gente pode manipular um dado porque um outro canal não tem a proteção que o app tem por exemplo mas a web é por causa de print né o Cleito só pra deixar claro aqui porque por exemplo o que que faz na web na web quando você executa o código por trás só localmente tá só localmente só localmente só localmente você consegue depois fazer um print mas o whatsapp ele tem inúmeras falhas mas que o whatsapp tem de segurança de ponta a ponta isso é fato ele nem consegue mas agora pense comigo quando você não tem uma argumentação jurídica técnica especializada e o pessoal já carta de cara aquilo que você tá entregando ou seja ele pode ter mas até você conseguir provar de A a B um processo pode ter sido fechado isso já aconteceu inclusive tem processos mas o whatsapp vocês lembram da época que foi o boom de clonagem de whatsapp não tô falando de a pessoa comprar outro número e fingir ser você eu estou falando quando a pessoa clona o seu número ela de alguma forma ela consegue pela companhia telefônica seus dados ela consegue de alguma forma burlar aquilo e se passar por você pedir uma portabilidade de chip então tudo isso é vazamento de dados então se a gente não tá podendo confiar nem na própria sei lá na TIM na Vivo na Claro né quem dirá uma loja que pediu seu CPF pediu seu sei lá seu telefone etc né e farmácia eu acho que drogaria tem um viés ainda maior ainda porque você tá falando de saúde então por exemplo pode existir uma discriminação ali se a pessoa tem alguma doença por exemplo já uma doença que vamos citar aí qualquer outra doença a pessoa pode simplesmente comprar os dados e falar essas pessoas aqui eu não vou contratar ou né pode ter alguma mas só continuar nesse negócio da farmácia eu não dou meu CPF e toda vez que eu chego lá a pessoa fala me dá seu CPF que você vai ganhar um desconto gente pelo co-defesa do consumidor você não é obrigado se eles atrelarem configurarem a sua compra mediante a entrega do seu dado cara você pode chamar até a polícia se você quiser eles são obrigados a te dar o desconto então vem com essa de ah lá eles até conhecem aqui perto de casa já até me conhecem eles nem pedem mais eu falo assim qual que é o maior desconto eu quero isso e pronto porque cara vocês já assistiram Bem Mendes? alguém conhece Bem Mendes? é tipo um do BH de BH né sim ele é o terror de qualquer SAS porque o problema não é resolvido e aí o cliente vai direto com ele direito do consumidor defesa do consumidor então ele meio que é o terror assim das pessoas e ele fala muito disso é bacana a gente ir assistir pra gente saber os nossos direitos também isso aí que você falou do desconto eu não sabia por exemplo eu sempre dei pra CPF não dá mais não dá não condiciona a sua venda mediante a sua isso é impossível gente tipo é igual por exemplo quando o pessoal da caixa começou a fazer venda das casas minha casa minha vida o pessoal reclamava muito isso deu até ordem jurídica porque o pessoal falou você vai comprar a casa mas eu vou só liberar se você contratar tais serviços cara não pode venda casada então e isso cai mais uma vez como é frágil o conhecimento que eu falo disponibilizar disponibilizar o conhecimento pras pessoas como é frágil isso como as pessoas estão a todo momento colocando CPF em qualquer lugar colocando tirando cópia do seu documento endereço colocando cópia os currículos eu brinco muito a síndrome do currículo você não qualquer assuntozinho que puxa com você você deve ser seu currículo inteiro de graça em qualquer conversa então você tem que tomar cuidado cuidado com a síndrome do currículo aí a pessoa fala não do nada você já está me passando seu número de whatsapp daqui a pouco você me passa uma conta bancária sua senha você faz o dedinho da sua biometria me dá de presente mas nem precisa mais porque hoje por exemplo com os aplicativos que tem você já consegue pegar o reconhecimento facial que são análises mesmo tipo o OpenCV da vida o reconhecimento facial da pessoa a digital da pessoa alguns aplicativos você já consegue aí nós vamos perguntar para onde vamos como que vai ser nossa diversidade daqui a alguns anos será que eles vão poder usar os nossos dados isso é fake isso é uma pergunta legal por exemplo tem um clube aqui que a entrada é por reconhecimento facial não faça você não faria eu entrei numa academia ali na Getúlio Vargas aí entrei assim gente eu sou o melhor aluno da academia eu vou uma vez ao mês e o cara fala você é o meu melhor aluno só vem para eu pagar por isso que eu parei eu não tenho conserto para a academia a academia não nasceu para mim prefiro dar uma volta aqui na praça mas eu cheguei lá para fazer o cadastro agora vamos ali para fazer o reconhecimento facial ali na Getúlio Vargas e biometria eu falei não vou ela não mas como é que você vai entrar eu falei abre o porte edito e feito falei para ela falei você não pode fazer isso e tal mas todo mundo pode eu falei mas eu não vou você quer a minha mensalidade ou você quer né da mesma forma vou citar outro exemplo gente estava lá no Uberlândia Shopping só corta meu cabelo lá no Uberlândia Shopping cheguei lá no Uberlândia Shopping era um local lá meu cabelo mudou para lá fui lá o cara falou assim você vai ter que me dar seu CPF para fazer o seu cadastro eu falei cara eu não passo meu CPF para ninguém aí ele pegou e falou assim então você não vai poder cortar seu cabelo eu falei cara você vai perder um cliente por causa de um CPF aí ele falou assim mas eu preciso de um CPF eu falei calma aí vou te dar 20 CPFs agora entrei lá dentro do gerador de CPF juntei lá um monte de CPF entreguei para ele falei cara estamos aí gerador de CPF são inútil o CPF só que ele pegou o CPF que não era meu ou seja não tinha nenhuma validação para que ele está fazendo aquele dado entendeu o que eu estou te falando então as pessoas nem sabem porque estão pedindo na verdade agora o que mais me preocupa é isso da farmácia da farmácia gente não dê CPF em farmácia eu tenho uma dúvida quando você vai em uma entrevista de emprego a pessoa do RH ela pode pesquisar seu CPF ali no no SPC Serasa para saber se você está com dívida ou não obviamente não não pode mas eles pesquisam mas algumas pessoas pesquisam pesquisam eu acho que até antecedentes criminais não pode antecedentes criminais também não pode mas eles pesquisam mas eles pesquisam esse é o mundo real é o mundo real é o mundo real pesquisam sim e é tenso inclusive sabe eu já trabalhei em fintech cara eles pedem tipo tudo faz uma análise cara um monte de coisa porque afinal de contas é um banco então tem um monte de coisa que eles fazem mas é muito polêmico também assim eu acho que tem uma balança aí porque por exemplo é complicado também para a empresa vamos dizer assim a pessoa vai trabalhar um antecedente criminal eu já acho que é mais viável agora o SPC Serasa gente atrás dele minha mensalidade meu nome foi para o Serasa nem vi esqueci de pagar fui receber você não pode trabalhar aí eu não posso trabalhar por conta de 200 reais gente e aí que você tinha que trabalhar mesmo que você tem que pagar a sua dívida exatamente aí que eu vou estar com força de vontade ali na empresa mas pessoal ó eu acho que foi um bate-papo muito legal é porque eu estou vendo que está puxando outros assuntos e o que acontece eu vou ficar aqui até 10 horas 11 horas da noite não que tenha problema para mim igual eu já falei cara quem quer assistir nossos vídeos assiste tipo fica 3 horas para mim não tem problema o que importa é o repasso da informação para as pessoas e não a quantidade eu acho que isso é melhor é o repasso da informação mas nós vamos ter que finalizar esse podcast infelizmente porque se eu entrasse em inteligência artificial gente agora e privacidade e ética nós iríamos bugar a cabeça de todo mundo nós iríamos finalizar em qual seria a única opção de acabar com tudo isso né então seria eu até já conversei com o Ibra sobre isso ele me questionou né Ibra como poderia acabar com tudo isso saiu até bomba de grafite lá tipo que a única forma de acabar com a não mas é verdade eletrônica e eletricidade no mundo que voltaríamos a época da caverna vamos dizer assim né que é um caso por exemplo se a gente voltasse se acabasse realmente a eletricidade de hoje a internet né que uma depende da outra a eletricidade acabasse voltaremos a viver na época da caverna isso é fato me falam se vocês lembram o número do telefone da mãe de vocês ninguém mais lembra ninguém mais lembra nada tudo é pelo ali na palma da mão então se acabasse a eletricidade de hoje estaríamos ferrados né mas eu queria gente agradecer você já passando para as considerações finais Ellen Ibra agradecer vocês muito por me ajudar aqui com os dois convidados especialistas né então eu acho que é muito importante ter várias pessoas pensando diferente ou pensando iguais mas eu acho que sempre respeitando a opinião do outro que eu acho que é assim que cresce não existe outra maneira de crescer não existe extremismo para crescer você tem que respeitar porque cada pessoa tem uma visão do mundo que ela está vivendo e cada pessoa também às vezes não tem acesso a alguma coisa ou outra e é nesse momento que baliza as informações eu acho que é isso muito importante então Ibra e Ellen mais uma vez obrigado por vocês que estão participando aqui Cleiton Cartonoli é isso né Cartonoli Cartonoli uma grande uma grande satisfação de ter você aqui eu acho que você contribuiu muito não te conhecia foi a indicação do Ibra eu acho que foi indicação que não poderia ter sido melhor porque eu não sabia da sua propriedade da sua forma de realmente abordar esses assuntos que são tão importantes e às vezes de uma forma diferente não tão doída igual as pessoas geralmente abordam então eu me coloco também nesse lugar que é eu não sou tão bonzinho Cartonoli igual você que olha nessa visão e é bom para a gente aprender eu sou bonzinho eu sou empático injusto o bonzinho é doloroso é o bom você é bom você e o Ibra são bons são bons é uma luta gigantesca todo dia para ser um serzinho é um aprendizado porque nesse mundo capitalista que a gente vive hoje onde tudo é para ontem cara igual eu falei para vocês o projeto que eu estava fechando a Black Friday foi noite sem dormir no momento como você é humano você fica estressado mesmo e você fica são vários mini problemas encontrados é muita grana e você tem que resolver mas enfim foi muito bom ter você aqui para dar essa dosagem e eu aprendi muito com você hoje nesse podcast eu espero que as outras pessoas também tenha tenha aprendido e absorvido Campano você nem se fala Campano cara você viveu comigo muitos momentos dessa minha trajetória corporativa você entendeu exatamente não precisei citar o nome das empresas você entendeu exatamente do que nós passamos e trocamos muito a figurinha então Campano muito obrigado pela sua presença aqui e participar desse podcast com a gente então agora as considerações finais começando ali pela Ellen primeiro só para a gente finalizar esse podcast então tá gente eu agradeço muito o espaço apesar de eu não ser experta em CS já trabalhei igual eu falei para vocês eu era um pouco de severino ali na liga dos jogos fazia desde do atendimento ao cliente até na parte de projetos de realmente pensar o cliente no centro igual você explicou né Cartana e eu achei muito bacana aprendi muito com vocês e me esclareceu muitas dúvidas fiquei muito feliz com os aprendizados de hoje Ibra isso aí para mim também foi bem bacana histórias diferentes e abordagem dos assuntos de maneiras que eu não esperava então foi bem legal nem falei muito mas quando é assim você não precisa nem falar a gente já te falou se você não falar cara é a gente atropela aqui não acho é bom acho é bom é Campano pessoal agradecer a oportunidade aí acho que é um momento de até reflexão para a gente mesmo a gente começa a refletir aqui tudo que a gente já passou então isso é muito rico agradecer o pessoal que suportou a gente até agora tá aí agarrado ouvindo a gente então obrigado pela participação de vocês aí então para quem ouviu a gente até agora obrigado e eu fico aí à disposição para eventuais novas conversas enfim se quiserem me procurar aí Clayton Campano só jogar no LinkedIn quiserem conhecer um pouco mais da minha empresa growmate.io depois dá um Google aí vocês podem buscar mais informações a gente tem vários produtos aí para métrica de experiência do cliente essa, essa, essa tudo aqui que a gente conversou aqui a gente tem serviços também voltados para a experiência do cliente se você é um dos líderes que nos ouviu e não sabe nem criar um PDI para o seu colaborador eu tenho mentorias para isso eu tenho vários mentores aqui nesse sentido se você está entrando na área de experiência do cliente também não sabe o caminho que percorreu eu também tenho mentoria para isso é para te ajudar a destravar o conhecimento e entregar as entregas que você precisa então fazendo meu jabá aqui contem comigo aí o que eu puder contribuir um forte abraço mais uma vez obrigado pela oportunidade é lembrando que eu vou colocar todas as redes sociais pessoal para facilitar então não precisa nem dar Google vai lá no Clayton lá no LinkedIn do cara super especialista igual todos os outros aqui então eu vou colocar todos os links no tanto no LinkedIn quanto em outras plataformas quando for julgado no canal do Telegram e no WhatsApp Ricardo Tanoli suas considerações finais então muito obrigado pelo espaço pelo convite pelas trocas pela alegria eu falo que é tão bom poder escutar pessoas compreender o momento que elas estão e de alguma forma trazer isso para o dia a dia da gente trazer comunicação aprendizado afinal de contas a gente não vai aprender tudo e quando a gente pode ouvir outras pessoas a gente aprende com o aprendizado delas com as experiências com os cases e etc é um assunto muito gostoso falar de experience falar de S de success de ir por tantas vertentes aqui e entender onde cada pessoinha está no meio dessa loucura toda que é a vida que é o mercado etc eu tento tratar tudo de uma forma apesar de não parecer ser muito incisivo em algumas coisas esse meu jeitinho mineiro tipicamente me deve ser aqui por trás a uma pessoa que está realmente preocupada em trazer resultado por onde passa e ajudar as pessoas a alcançarem os resultados que estão ali precisando almejando não de contas nós somos solucionadores de problemas criamos alguns mas buscamos solucionar aí para poder ajudar então muito obrigado pelo espaço pela troca a você ouvinte você que está aí do outro lado nos tolerando aí gastando o seu ouvido gastando o seu momento eu espero que não seja um gasto que você esteja investindo porque tem muita coisa bacana que foi dita aqui que você pode usar no seu dia a dia levar para a sua empresa trazer a turma para poder escutar algumas coisas aqui esclarecer um pouco sobre essas áreas que a gente discutiu e também estou aqui super aberto as minhas redes estão o Eder vai fazer essa gentileza de colocar precisar de qualquer coisa e eu puder colaborar eu estou à disposição muito obrigado pelo espaço precisando de mim só chamar que eu volto aqui para a gente bater um papo sobre outros assuntos ou aprofundar nos assuntos que a gente discutiu por aqui e aqueles que a gente não conseguiu discutir também falar também tá bom muito obrigado pessoal então é isso agradeço a todo mundo por estar aqui até agora desejo a todos um excelente dia tarde e noite meu nome é Wether Costa e esse é o canal Spock Monkey e te espero na próxima Tchau Tchau